Salve, salve galera! Galera, como vocês estão iniciando aí? Primeira live de 2022, tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? 100% firme e forte. Galera chegando na live aí. E olha, o William II escreveu bem antes, depois Anderson, Thiago Ribeiro, Marcelo Lopes. Fala, Marcelão. Márcio Neves, grande Márcio. Valeu, excelente 2023 para você também. Miner X Cripto, salve galera! Anderson Batista e Azul. Oh, louco! Master já chegando. Dando aquele salve para a galera. Robert Santos. Paulo, fala Paulo, beleza? Firme e forte. Boa noite, feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Master. E para todo mundo que está aí, né, vendo a nossa live, vídeo de ontem do resumo da semana, o primeiro vídeo do ano, eu também já tinha desejado um feliz ano novo para todo mundo aí. E vamos que vamos! E aí, Marcelão? Firme e forte? Como você está, cara? Bão demais? Boa noite, Caju. Feliz ano novo para você, para a sua família e todos do canal. Para você também, Danilo. Amigos, parentes, pessoal do trabalho e quem você quiser contemplar no Feliz Ano Novo. Tamo junto. Foto Pro, fotografia profissional. Fala, meu querido. Feliz ano de noite para todos. Wagner, Leandro, a galera chegando na live aí. Randy Chará, Juliano, 4 e 100. Boa noite, doutor. Salve, salve. Salve, meu querido. Deixa o like, rapaziada. Atualização do Gminer. Eu vi, versão 3.21. Lançou ontem. Alex Braz Jr. Fala, meu querido. Aí é o Márcio Neves perguntando para o Azul se Antminer Bitcoin está pagando bem. André Henrique, boa noite. Gustavo Quitério, boa noite. William II, boa noite, Caju. Fala, meu querido. João Santos, boa noite, moçada. Caju, e a mineração está compensando? Vamos lá, Danilão, vamos responder essa dúvida e outras dúvidas da galera a partir de agora aqui. Vou compartilhar a minha tela. Mexendo no Gminer aqui, mas vamos primeiro ver a questão da mineração. Não, 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 não. Vamos lá, compartilhando, fechando aqui. Vamos acessar a aba de rentabilidade aqui. Rentabilidade, a gente fecha. A gente fecha também essa propaganda aqui em cima. Vamos lá. Vamos colocar o Energia de 0.80, que é uma média de energia dos mais baratos para os mais caros. Caros, nesse momento, a gente teria somente duas placas de vídeo positivo. A 6900XT e a 6800XT, mas dando R$0,48 por mês pagando sua energia. E a 6900 dando R$9 por mês. Se fosse R$1,00, nenhuma placa de vídeo pagando bem nesse momento. Todas no negativo. Então, assim, está valendo a pena investir agora? Não. Se você for pensar e tomar por base o valor de retorno agora, os criptos agora, de forma alguma. De forma alguma. Está bem ruim. A gente pegar aqui o CoinMarketCap. Vamos logar na minha listinha, o Watchlist do MarketCap. Vamos dar uma olhadinha nas criptos. Eu até mostrei isso no vídeo de ontem, no Resumo da Semana. Mas, nos últimos sete dias aqui, a gente tem seis moedas no verdinho. O resto, olha aqui o tanto de moedas que tem aqui. Tudo no vermelho. Vamos pegar aqui nas últimas 24 horas. A gente tem algumas moedas começando a se recuperar, né? Mas, se você pensar, recuperou em 24 horas e na última hora já está caindo de novo. Então, assim, perspectiva de melhora no mercado cripto a curto prazo, não tem. Então, bem complicado. Se você não tem custo de energia, não sei ainda, porque você não está minerando. Quem não tem custo de energia e não está minerando, eu não entendo. Não entendo, não entendo, não entendo. Se você não tem custo de energia e não está minerando, o porquê? Né? Olha quem está aí na live. Bruno Tite. E aí, meu querido motomano. Rapaz, tive uma vontade de dar uns tabef naquele cliente seu lá, que pegou o lanche lá, o trouxa daquele cara. Pelo amor de Deus. Queria bater. Caju como minera Nexa com Team Redminer. Team Redminer está minerando Nexa? Eu acho que não tem Nexa no Team Redminer, viu? A última atualização do Team Redminer, que foi a semana passada, não veio com suporte pra Nexa. Veio com suporte pra Dual, Diego e Caspa. Caju, pode fazer vídeo Triple Mining, Ergo, Caspa e Zil? Gostaria dos overclops no seu site, me ajuda muito. Gostaria de overclock no seu site, me ajuda muito no seu site. Todos os dias tu vai ver a rentabilidade de outros. Então, um grande problema aí desse Triple Mining é o seguinte. Ergo e Caspa é o seu Dual. Você vai fazer o overclock pro Dual de Ergo e Caspa. Quando muda pra Zil e minera aquele minuto de Zil, ele vai usar o overclock que está. Por isso que quando é um Triple Mining, Ethereum Classic, Caspa e Zil, fica bom, porque ele usa o overclock bom pra Ethereum Classic. O overclock de Ergo é mais alto um pouco em core. Então, vai dar bom também, tá? E é a mesma coisa. O Triple Mining de Ethereum Classic e Caspa e Zil é o mesmo Triple Mining de Ergo e Caspa e Zil. Eu tenho o vídeo no meu canal já, tá? Mas aquele cara é doido, vontade de esplanar. Aquele lá foi foda. Aquele lá foi foda. Droid, Caju, 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 Caju. Droid, 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 Droid. Fala, meu querido. André Cunha, Feliz Ano Novo, seus Plutos. Pluto é o cachorro do Mickey. Caju, Caspa e Ethereum Classic está dando bom? Cara, eu até mostrei aqui antes. Se a gente pegar aqui, vamos pegar uma 30, 70 de parâmetro. Né? E vamos pegar uma 30, 80 de parâmetro. Tá? Se a gente for olhar... Vamos na calculadora, que é melhor. Na calculadora, para ver, pôr o algoritmo é bem melhor, tá? Se a gente pegar aqui, ó... A 30, 80, por exemplo. Vamos pegar uma 30, 70. Tá? Uma de cada. Se você for ver, Caspa com eficiência está menos negativo do que Ethereum Classic e Caspa. Dá uma olhada de dual aqui, ó. Ó, Ergo e Caspa. Olha onde está o dual de Ethereum Classic e Caspa. Cara, tá muito ruim. Por quê? Porque você perde o hash rate ali em uma e em outra. Então, não fica legal. Tá muito ruim. Muito melhor você minerar só Caspa, lá, ó. Menos da metade de prejuízo, se você pensar. Henrique Vieira. Bem-vindo ao Frank Schuster. Pô, brigadão aí, Henrique. Valeu por ter se tornado membro do canal. Pô, show de bola. Valeu pelo apoio mesmo. Tô minerando o Nexa desde o dia 28, tenso a esta maturação. É, assim, quem nunca parou de minerar a Nexa, deu até uma boinha aí, né? Porque a Nexa deu uma subidinha aí no valor. Então, deixa eu ver o cabelão aqui. O cabelo tá bagunçado. Então, quem continuou minerando o Nexa e não parou, tá recebendo todo dia e conseguindo vender. Show de bola. Fala que a Jú tava minerando a RxD de eficiência. Porém, do nada, passou a consumir o limite do Power Limit. Pode ser problema de riser ou multiplicador? Não. Não, porque se fosse riser ou multiplicador, daria erro mesmo. Pode ser problema de driver. Se atualizou driver, fez alguma coisa. Pode ser problema de minerador. Uma nova versão em compatibilidade. O BZ Miner 12.2, ele não funciona muito bem. Tem Power Limit, Absolute Core Clock nas placas, com o driver mais novo da NVIDIA. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido, viu, Caio? Dá uma olhadinha aí, que é perigoso. Desculpa, estava a dizer, do Triple Mining com esse novo Gminer 3.21. Eu não entendi muito bem no GitHub, mas parece que diz que mostra tudo na tela do HiveOS e os mega hashes. Deixa eu acessar a página aqui do GitHub. Vamos dar uma olhadinha nesse GitHub do Gminer agora. E aí, a gente já vê isso já. O meu querido Brazucars. Suporta Zil Mining vinha ZMP. ZMP é o protocolo da FlexPool, inclusive, né? A single, que pode ser junto com caspa, né? Ou seja, caspa e Zil, ou dual, com qualquer algoritmo lá. Ethereum Classic e Zil, Ergo e Zil, Casp e Zil, Ravencoin e Zil. Zil, CTXC, que é Cortex e Zil, Bitcoin Gold, legal. Ou Triple Mining, Ethereum Classic e Casp e Zil, Ergo e Casp e Zil. Para ativar o dual e o triplo de Zil, você precisa especificar Zil Server e Zil Wallet via a menos menos Zil Server e menos menos Zil User. Ou seja, você vai selecionar a moeda e Zilica, você tem que ser com parâmetro, tá? Não vai ser com seleção de moeda, tá? Aí ele fala aqui, ó, você pode especificar múltiplo servidor de Zil e tem um arquivo de BAT, né? No arquivo que você baixa, ou seja, já está pronto lá o arquivo BAT. No HiveOS, vai ter que colocar no Extra Config, Zil Server e Zil User. Pode ser o protocolo atual da Zilica ou ZMP, que é o que a gente usa lá na FlexPool. Mas não mostra o hashrate de Zil no HiveOS, só no Shell. Meu Deus, está ruim demais, Ergo. E ela tanca, então? Obrigado. Boa noite, Caju. Abraço de Portugal. Grande Carlos, beleza? Caju, aviço a galera que se for sacar TomCoin pela Coinex, eles estão obrigando a usar Memo. E eu não sabia, perdi mil reais de TomCoin mandando para lá, eles não reembolsam. Cara, mas TomCoin sempre teve Memo. TomCoin foi uma das primeiras moedas que a gente minerou que tinha essa obrigatoriedade de Memo. Lá na época do Telegram. Então, valeu pela dica aí, galera. Quem tiver TomCoin, que estivesse roldando TomCoin e tudo mais, dá uma olhadinha aí que... O Boronotit avisou que o negócio está dando ruim, hein? Vamos lá. Tem uma RIG girando este erro em Minerar Next. É Error, CL, Outra Resources, Wend Calling. Ela usa todas as GPUs da RIG. Cara, eu estava tendo isso em uma placa de vídeo. Eu baixei o Power Limit dela um pouquinho, né? E um pouquinho do Core Clock. Resolveu, Droid? Resolveu, aí você pode baixar no geral e ver se funciona. Caju testou o Ergo e Caspa no Gminer? Testei, testei sim no Dual. Tá, show de bola. Tá ruim não. Mas, se não me engano, o Dual no meu site ainda está com o Lawminer, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se eu mudei. Não, ó. No meu site, já está o Gminer, ó. Olha lá. Já está o Gminer. Gminer performou melhor na Série 20, na Série 16, na Série 10. Boa noite, Moins. Boa noite, beleza? E aí, a Shiba vai atingir os 10 centavos. Se isso acontecer, será que a Binance vai querer sacanear os investidores? Aí tem que ver na Binance, né? Vai sacanear por quê? Tem que ser de sacanear. Daniel Freitas. Fala, meu querido. Vesto, beleza? Boa noite, Caju. 2023 vai ser melhor. Tomara. Paulo Gonçalves. Boa noite, de Portugal. Fala, meu querido Paulo. Tudo bem? Caiu. O resto das principais fricos minerados por GPU estão estabilizados. Acho que quem está minerando tem solar ou gato solar ou ainda tem teimoso minerando no prejuízo. Eu sou um dos teimosos que minera no prejuízo, meu bebê. Mas a dificuldade está caindo. Aos poucos a dificuldade vem caindo. Agora, proporcional à dificuldade caindo, até o Droid falou aqui, as moedas não param de cair. Então, não está dando bom essa queda porque não está bem complicado. Eu não sabia, infelizmente, não acompanhei esse projeto de perto. Quando eu vi, ela estava parando de ser minerada. Faz parte. Tamo junto. Sucesso, irmão. Tamo junto e sigo acompanhando os seus vídeos lá, dos seus diários lá. Tamo junto, Titi. Sucesso. E se continuar mandando coisas de política, eu vou excluir. Por favor. Aqui não. Não é lugar para isso. Caju, boa noite. Feliz ano novo. Caju, dá para minerar RDX direto na corretora? Eu minero direto para a Trade Ogre. A Trade Ogre aceita. Você pode minerar Caspa, RDXD, direto para a Trade Ogre. Vai que vai. Caju, essa cadeira que você está cheia de coisa, Caju. Ela já é um trono, no caso do Carobrado. Não, não é um trono de nada, não. Cadeirinha da Galax, isso aqui que eu ganhei. Tamo junto. Boa noite, Caju. Sempre minerando. Fala, David. Beleza? Mineração até o fim. Caju! Fala, João Vitor Nunes. 100%? Caju, tem muita gente falando que o Bitcoin vai cair para 4 mil dólares. Tem. Tem gente falando que o Bitcoin morreu, que acabou. Tem gente que está falando que cripto era uma bolha. Tem gente que está falando que o Bitcoin vai chegar a 100 mil. Tem gente que fala tudo. Alguém vai acertar, né? Alguém vai acertar. torcer para esses de 4 mil aí e não acertar. Não, meu querido. Você está confundindo, tá, Fábio? O de PT é de Portugal. Toda live ele manda. Ah, não é de política, não. Vocês estão muito nervosos. O PT ali de cima é de Portugal. Se fosse de partido político, eu não teria lido. Morfeus. Boa noite, Caju. Excelente conteúdo. Vi que você pegou uma 360M. Tenho seis, mas são de uma saída de vídeo só. Da marca Milce. Os overclock não batem com os overclock da sua. Chega a 85 graus. Aí é complicado, né? Porque cada uma tem uma qualidade de construção. Mas as duas marcas que eu testei, aquela GXU lá e a outra que eu estou testando, é a mesma coisa. Os overclock bateram, a temperatura mudou um pouquinho. Mas 85 graus nunca chegou aqui não, hein? Estranho. Pode ser que não está travando o power limit. Tem que ver isso. Caju, ultimamente estou minerando tudo para a carteira do Windows. Depois de ver dois exchanges falindo e não estou pagando nenhum cliente. É. FTX foi. Amidas foi. A BlockFi também deu ruim. Algumas plataformas DeFi deram ruim também. Está bem complicado o mercado. Eu tenho uma máquina virtual, né? E minhas carteiras de Windows estão todas na minha máquina virtual. Para não ter problemas. Eu achei que iria acertar na mega da virada. Infelizmente errei e segue o jogo. Ah, você é mais uma carambada de gente. Eu estava fazendo análise do gráfico do Bitcoin. Não vai para coisa boa não, mas 4 mil eu acho muito pouco. Mas pode ser. Fábio, o Caju tem a possibilidade do Ethereum voltar a ser minerado por GPU? Cara, vamos lá. Nada é impossível. Eu acho muito improvável. Né? Eu acho muito improvável. O Ethereum voltar a ser minerado por GPU. O Ethereum já não está valendo nada. Agora, se eles fizerem isso, aí que o mercado vai destruir com o Ethereum, né? E tem mais atualização agora, se não me engano, agora em fevereiro, né? Eu acho que tem mais uma etapa lá do Merge, lá, para fazer as coisas deles. Mas é aquele negócio, o Ethereum está cada vez pior. Foi até deslistado de corretor aí, então... Não sei não, hein? Vixe. Mas você também está com sorte demais, hein, Tite? A última vez eu falei, ele ia bater 20k, bateu no final do ano passado. Pena que a mineradora nuvem Absolute Mining sumiu com os BTC. Você perdeu o Tom Põe, agora perdeu os Bitcoin na Absolute Mining. Cara, vai benzer, você está louco. Paulo Bertão, boa noite, Caju, like dado. Opa, pode dar like, que o like é de grátis. Like não machuca ninguém. Também sou aqui de Portugal, afinal, está muito bom minerar nesse tempo frio. Já nem ligo ar-condicionado, só abre a janela. Opa, e já economizo uma energia, né, Brazucars? Faju, já que falamos tanto de criptomoedas, colocam um arccode, o SDT, para a doação da sua live. Já mando cinco doletas. Cara, nem sei como é que faz QR Code de doação de cripto aqui. Nem sei. Suas moedas são aquela máquina virtual que segurou de mim? Não, essas não. Então, eu não sei como é que faz QR Code. Eu sei que tem o Live Pix, né, para a galera que quer mandar Pix na live. Mas o QR Code, eu não sei. QR Code de carteira, como é que eu vou colocar o QR Code aqui na tela? Eu não sei. A 2080Ti estava a 63% de fã, estava com resistor que impedia aumentar a rotação. Júlia, o resistor ficou normal. Ah, isso aí. A gente conversou daquela vez, estava com problema. João Santos, Caju, tenho duas rigs de 1660 Super, em que não arranca o minerador em Nexa. Outras com 3800 e 3070 funcionam sem problema, com o mesmo flight sheet. Mas não mostra erro nenhum, João? Estranho. Lá no Shell, você não vê nenhum erro subindo. Fala, Caju. Boa noite. Fala, Wilton. Beleza? Caju, quais carteiras de Windows você usa aí? Cara, carteira para moeda no Windows, eu uso Trust Wallet. RxD caiu bem, Caju. Caiu, deu uma boa derretida. Vamos lá. Meu amigo, Havara. Boa noite. Qual a sua expectativa no seu ponto de vista para mineração? Quem paga energia, será que compra moeda com valor para a energia? É mais vantagem naquela expectativa que algo vai valorizar? Então, vamos lá. Eu sigo minerando porque eu estou fazendo aquela comparação de mineração mês a mês. Se eu não estivesse minerando assim, ou se eu não fosse produtor de conteúdo, se eu não tivesse o canal, só estaria ligada as placas no positivo das minhas rigs, só, porque eu pago menos valor de energia, né? E aí, eu pegaria o dinheiro que hoje eu estou bancando aqui, o custo energético, e teria comprado umas moedas que caíram bastante. Hoje, em vez de você pagar energia para minerar, é melhor você comprar a cripto. Isso se você quer ficar no mercado cripto, porque tem outras coisas aí no mercado fora de cripto, que está pagando tanto quanto e até mais segurança, né? Agora, se você acha que vai haver uma valorização, aí é uma aposta sua, e aí cada um entende o que acha melhor. Alexandre Osmeiner, cheguei agora, boa noite, Caju, fala, beleza? Aqui onde eu moro está um calor dos infernos, aí é complicado. Boa noite, Caju, já testou os novos drivers que você comprou? Não, Rodrigo, eu não montei a rig de série M ainda, olha aqui, ela aqui na caixa, ó. Está aqui na caixa. Eu não montei a rig, eu ia montar esse final de semana, aí eu tive um problema no climatizador, tive que arrumar ele, aí eu tinha também arrumado na semana passada o exaustor, acabei não mexendo mais, aí final de ano, festa, família, eu vi uma descansada também, acabei não vindo montar. Eu tenho que montar uma frame rig e colocar as duas placas. Estou pensando até em fazer um videozinho dessa montagem, etc., para ter um conteúdo diferente no canal, mas segue aí. O que eu fiz também é organizar agora o sistema aqui, e vou colocar umas minerações de CPU junto com as rigs e mostrar quais processadores valem a pena fazer isso e quais não valem a pena. Gabriel Equito, boa noite, Caju. Grande abraço de Portugal. Fala, meu querido, um abraço para você, Gabriel. Alexandre Feliciano, boa noite a todos. Fala, Alexandre. Pega os federais na Trust Wallet ou similar e salva o PNG na opção de depósito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. E, peraí que eu já vejo. O problema de USDT é que tem rede, né? É que tem rede. O USDT tem rede, né? Vou botar a rede Tron. Negócio aqui. Vou gerar o QR Code aí para a rede Tron. Alguma moeda compensa minerar, Alexandre? Achei que depende das suas placas e do seu custo energético, tá? Tá louco, Tite. Tá louco. Você minerou o Bitcoin, minera há quanto tempo? O Bitcoin eu minerei lá atrás, nas brincadeiras, quando era minerado por CPU ainda. O Oráculo chegando. Fala, meu querido. O Manerhock chegando junto também. Aí sim, hein? Aí sim. Só fazer um negócio aqui, galera. E aí? Tá? Ponho na tela aí, já. Tá? Tá? Ah, as memórias do vídeo eu tentei. Tava um pouco amarela, mas agora não passa 62 graus. É, então ela esquentou um pouquinho para ela ter amarelado. Boa noite, senhores senhores. Fala, Ivan. Beleza? Minha GXU consome 70 watts e as minhas consome 57. Quanto eu travo o Power Limit acima de 57. Cara, depende da moeda, Morpheus. Depende do que você está minerando, né? Não tem regra para isso. Não montou a riga e tem que pedir desculpa. Mas vou ter que pedir desculpa? Então tá bom. Um, dois, três. Desculpa a pedida. Rapaz, aqui é na hora. É ao vivo e as cores. Boa noite, galera. Seguindo juntos para o abismo nesse início de 2023, mas depois o tormento vai virar a bonança. Isso aí é o que nós acreditamos, é o que nós queremos, né? Que realmente seja recompensado essa perseverança nossa aí, né? É o tchutchutchuco. Só dar um negocinho aqui. E não mais, quem segue minerando, quem está minerando, minerando o quê? O que vocês estão minerando? Conta aí, vamos interagir um pouco mais nessa live aí. Vamos falar mais o que a galera está fazendo. File to find a device for platform 1. Cara, ele não está localizando a... Tem algum parâmetro que está falando que ele não está achando placa de vídeo. Estranho, hein? Salve, Caju. Cheguei deixando like. É isso aí. 128 assistindo, 72 likes. Bora dar like. Like é de graça. Quais critiques você compraria para fazer hold? Cara, né? Eu só... Hold eu só faço de Bitcoin. Hold eu só faço de Bitcoin. Eu não compraria moeda... A não ser que fosse para comprar moeda de centavos. Comprar lá 50 dólares de uma moeda. Um Ravencoin eu compraria. Um Ethereum Classic eu compraria. Uma Ergo eu compraria. Eu compraria moedas mais consolidadas, tá? Essa Trust Wallet é bem seguro? Cara, eu uso há muito tempo Trust Wallet. Quando não está na minha Hard Wallet, está na Trust Wallet algumas coisas. Nunca tive problema, mas é óbvio. O computador que eu uso isso, eu não mexo com mineração. Eu não instalo minerador, não minero, não faço nada, entendeu? Justamente porque toda carteira, minerador, etc., tem vírus. Então, eu prefiro ter esse controle, né? Qual moeda está mais lucrativa usando esse hash dual? Cara, estava a K-Heavy Hash de Caspa e ETC Hash de Ethereum Classic. Batendo junto com autolipos ali. Mas depende do dia, do momento do dia. Isso altera muito ali na NiceHash, né? Uma pergunta. Fala, meu querido, o Zé Patrão. Uma pergunta. 30,60, 12 GB com 3 fãs. Poderia me explicar se dá para fazer dual miner nela? Pois na NiceHash está fora de trabalhar por lá. Somente R$1,10. Paga ou não paga energia? Sim. 30,60 você faz dual nela. Tanto na NiceHash quanto fora da NiceHash. Normal. Paulo Costa, abraço de Portugal. Força para 2023. Obrigado pela ajuda constante. Tamo junto, Paulo. Boa live, meu irmão. Vou para uma reunião agora. Forte abraço. A gente continua aquela conversa nossa lá no Insta, beleza, Bruno? Qualquer coisa me manda no WhatsApp, que é mais fácil também a gente se falar. Aí a gente tira aquela questão das moedas lá. Caju, boa notícia do seu vídeo de Nexa. Comecei a minerar. Agora, como faço para mandar para ela, para Exibitron, negociar? Primeiro, tem que passar os cinco dias, seis dias, para você começar a receber ela na carteira do Windows. Depois, é só lá em enviar, botar o endereço de destino, o valor que você quer mandar e mandar para Exibitron. Sem problema. A transferência da carteira do Windows para a Exchange é 20 confirmações. É questão de meia hora, 40 minutos, está a confirmação feita, tá? 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 Tô organizando aqui. Então, Caju, vi você falando sobre outras opções de ganhar dinheiro para a internet. Eu trabalho com marketing digital internacional, faturo em média 60 mil por mês. Estou juntando dinheiro para comprar BTC. Estou? 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 Cadê o titio calvo? Daqui a pouco ele entra aí, daqui a pouco ele entra aí. Mas não sei se hoje nós vamos ter muita análise de gráficos, etc, o mercado iniciando o ano, ainda temos lá na Ásia algumas coisas paradas, mas já já ele cola aí. Obrigado. Por favor, pode deixar que eu vou fazer 5. Vou doar mais Inex aí, 5 mil confirmações, pinga aí. Na verdade, a transferência de Inex é 20 confirmações, 5 mil é só da R-Plant para a carteira. Bom, Norte Caju, eu tenho 4,1660 e 4,70 em minha energia solar, sistema off-grid. Vale a pena minerar? Cara, se você não pagar a energia enquanto estiver minerando, entra ali no meu site, vai aqui no meu site, vai na aba de rentabilidade, ali, rentabilidade. Você tem o quê? 4,1660 e 4,70? Vamos lá. Ó, vem aqui na rentabilidade, ó, 4,70, vou adicionar de 6,60 aqui. Ó, adicionei, vou tirar 30,80, somente as placas selecionadas, vou colocar aqui 4 e 4. E vou zerar a energia. Olha lá. Você vai ganhar aí, ó, minerando Nexa, 335 reais por mês. Né? Sem pagar a energia. Já é melhor do que nada, né? Se você não tá pagando a energia e é off-grid, vai que vai. RIG desligada. Vem, oráculo, ergo, minerando Nexa, minerando Nexa, galera. Tá na Nexa, Nexa Power. Fala, Caju, você não tá usando mais o Profit Switch do Retromike? Será que compensa deixar algo na NiceHash do Profit Switch? Cara, eu tenho uma RIG no MinerStatic com o Profit Switch da NiceHash. Parei de usar do Retromike, tava muito complicado, tava dando muito erro na configuração. Algumas pessoas estavam usando, estavam reportando eu, tanto que eu não fiz mais vídeos sobre isso. Ele disse que por questões de projetos internos, ele deu uma segurada, mas ele vai lançar uma versão sem bugs, diz ele. Então, vamos aguardar. Opa, DNX, essa aí, essa aí é complicada minerar ainda, hein? Entrei hoje na Nexa, fiquei muito tempo com o Nimi, que rio. Fala, meu, aqui é o Profit Pro. Anderson Marques, boa noite, Caju, tive problema com a minha carteira de Nexa, criei um novo endereço, coloquei para minerar, depois o endereço sumiu da minha carteira, já vi esse erro? Nunca vi isso, Anderson, primeira vez que eu vim e falo que o endereço sumiu da carteira. Por enquanto, TVR caiu mais um pouco. Eu sempre uso o SDC na rede Tron, quando eu vou transferir. Desemocionados sumiram, minerando com energia solar, RXDE, 7 gigahertz, show de bola. Estou minerando Raving Point. Com custo altíssimo de energia no Brasil, compensa montar rig para minerar? Laestro, nesse momento não vale a pena para quem está pagando energia, tá? Nesse momento, dá um tiro no pé para quem está pagando energia, a mineração. Porque, pô, muito cara a energia e o retorno está demorando demais. É muito elástico esse retorno. E, dependendo do seu custo energético, você não vai nem pagar a sua energia, não vai nem ter retorno financeiro. Então, eu acho que, nesse momento, é meio loucura, entendeu? Boa noite, Caju. Fala, meu querido Roger. Eu vou até para o lado do droide lá. Já pulei o droide lá. E vamos, vamos, vamos. Juan Nascimento, feliz de 2023, Caju. Que rentabilidade volte com tudo. Tamo junto, Juan. Lendo o XDAG com CPU. Vai ter vídeo em breve, hein? Vai ter vídeo em breve. Comprei um processador, comprei um Ryzen 7 só para testar. Vou botar um Ryzen 7 aqui na minha Franks Test. Vou minerar com Ryzen 3, com Ryzen 5 1600, com Celeron. Vou mostrar ali a questão de threads, quando vale a pena, quando não atrapalha a RIG. Fazer um conteúdo mais assim, tipo, você que tem RIG, vale a pena? Vale. Não vale? Por quê? Aí, depois, também, vale a pena comprar o equipamento, trazer esse tipo de conteúdo. Por que ele falar, estou minerando? Aí é fácil. Agora, quero trazer se realmente vale a pena. E dar a possibilidade de vocês entenderem por que ou por que não vale. Caju, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Fortalecer para a comunidade Caju Fucon, valeu. Salve, feliz ano novo. Obrigado, meu querido. Não se interessou na sugestão de conteúdo referente aos nodes de pós? Cara, estou para montar um node da moeda Babacom, já estou com um servidor com o Droid, cara, mas começo de ano para mim é muito corrido por conta da empresa, arquivar, puta, pagamento fichário de imposto financeiro, abertura de ano fiscal. Então, estou com o server pronto, estou com as 600 mil Babacom para fazer o node. Vai ter, vai ter, vai ter. Caju, entre duas moedas, sendo uma pagando 4 centavos a mais que a outra, e a que está pagando 4 centavos a menos, ainda mais moedas que a outra, seria uma boa minerar essa moeda que dá mais moedas que a outra? Sim, apostando numa valorização. Se for para a venda imediata, vale a pena a mineral que está pagando mais. Se você está pensando em uma valorização, dá uma olhada no gráfico dessa moeda, vê se ela não está caindo eternamente, se é só uma queda de correção, e aí vai que vai. Fui testar a green, esquenta muito o processador, 80 graus. Se você não souber fazer um overclock ali para dar um downclock, pode dar problema, hein? Qual Red Devil é aquela? Aquela caixa ali é da minha 6750. E aqueles Zion que o GDN comprou, comparando com o custo de um Ryzen aqui no BR, será que compensa mais? Então, Igor, é justamente isso. Você não compra só o Ryzen, o Zion. Você tem que comprar o Zion, você tem que comprar a placa-mãe, você tem que comprar os coolers grandes, porque ele esquenta para caramba, muito mais quanto os processadores. E pelo rendimento, não vale a pena. Montar uma máquina para minerar CPU hoje é loucura. Para mim, se você tem uma RIG com um processador forte e aproveitar isso, beleza. Tanto que em todo vídeo do DMTorres, se você falar no comentário e falar assim, está valendo a pena? Ele fala para você, não está. No vídeo de Dero, no vídeo de JacksDag, todas, todas, está valendo a pena? Não está. Por quê? Você vai gastar aí, ele tem até um vídeo de quanto eu gastei. Você vai gastar aí 2.500, 3.000 reais para montar uma RIG inteirinha com fonte, CPU, memória e tudo mais, para ganhar 2 reais no mês? Vai se pagar em 10 anos? Não tem sentido, né? Com muito cuidado com esses vídeos de montei, estou minerando. Vai fazer cálculo de rentabilidade, senão você vai se enrolar. A Juló vai comprar todos os processadores para teste. Então, o processador vai ser mais diferente, né? O processador vai ter muita ajuda da comunidade, né? Porque eu vou trabalhar com os algoritmos, vou colocar, eu tenho aqui uns 18 processadores diferentes. Alguns não vale a pena minerar, tipo o Celeron, com duas threads. Não vale a pena, não produz nada, só gasta energia. Mesmo assim, eu vou trazer vídeos, né? E aí eu vou compartilhar, a galera vai compartilhar os hashrates comigo e eu vou ir montando uma tabela aproximada, só para a gente ter uma noção, com a opção de você conseguir digitar o seu hashrate, né? Caju, boa noite, acho um trabalho. Fala Douglas, Triple Minds e o Caspa Ergo, está compensando minerar. Boa, bom teste. Deixa eu até anotar aqui, enquanto vocês estão falando, que eu vou fazer esse teste, hein? Vou fazer esse teste. Boa noite, Caju, para minerar o placa de vídeo 580MD com rentabilidade que está hoje. Cara, pagando energia, não. 580 gasta demais. Quando sai o vídeo das 2060M, 2070M? Tenho que montar a rig aqui? Quero montar essa semana, cara, é muita coisa. Vamos devagar, galera, devagar, galera. Eu tenho empresa, eu trabalho, eu não vivo só disso, socorro! E aí, peraí, peraí. E aí, peraí, 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 peraí, peraí. Ajuda sobre a deficiência, praticidade, custos. Qual daria preferência hoje, apesar de sugerir alguma, servidor ou convencional? Como eu tenho as rigs dimensionadas aqui, eu daria preferência para o que eu já tenho. As rigs que gastam mais de 1.500 watts, eu tenho fonte de servidor de 2.000 e uma fonte de 800 da XPG. Tá, Ju, agora uma coisa. Até quando eu confiar que uma moeda pode render? Por exemplo, por quanto tempo segurar aproximadamente? Estou na anexa desde o dia do vídeo. Então, não tem como saber. Porque o crescimento da moeda depende do projeto em andamento. Então, ela pode subir como ela pode despencar. E vão, Pedro. Não, não, não. É que as pessoas mandam mensagem aqui no WhatsApp, mandam mensagem, não sei o quê. Eu vou respondendo. Estou em live, estou em live, estou em live. Boa noite. Fala, meu querido. Mais novidades do Nexacoin? Está lá valorizando. Vou continuar meu game. Boa noite aí para todos. Valeu, tamo junto. Boa noite. Feliz ano novo com o Guri. No seu site, quando você está no PC, tem a opção na aba de rentabilidade, de ver todas as moedas. Tem como colocar isso para o site desse celular? Eu acho que no celular tem isso. No celular, eu acho que tem isso, sim. Na aba, não, eu acho que no celular não tem, porque o celular trava. Quase certeza, cara, eu vou acessar aqui agora. O celular trava quando você mandava, tipo assim, se não fosse um celular muito bom, um S21, um iPhone, um motherfucker, o celular travava, tá? Então, a gente teve que tirar. A gente teve que tirar, porque não dava. Aí, se você quiser ver todas as moedas, eita, você tem que clicar em cima da placa de vídeo aqui, ó. Que aí ele abre o pop-upzinho com todas as moedas, ó. Infelizmente, porque força demais o processamento do celular. Veja como colocar as três primeiras, cara, no momento. Aí, é melhor você usar a calculadora, porque na calculadora já lista uma embaixo da outra. É melhor usar a calculadora quando você quer ver múltiplas moedas do que usar a rentabilidade. Rentabilidade é para você ver placa por placa. Se você quiser fazer mineração, por exemplo, eu tenho uma rig mista e quero saber se está melhor minerar com as AMD uma moeda. Aí você usa a rentabilidade, porque ele separa por placa. Mas se eu quero ver o que é melhor minerar no total, é muito melhor a calculadora. Vou mostrar aqui para você agora, para você entender, Francisco. Dá uma olhadinha, olha só. Vou pegar aqui, ó, e vou abrir... Eu vou pegar aqui, vou pegar uma URL pronta aqui minha, ó. A minha FranksRig02, tá? Vou abrir aqui ela, ó, FranksRig02, tá? Vou até ocultar se eu... Então, está aqui, ó, ele já me lista com energia e tal. Aqui, ó, está melhor minerar Nexa, 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 Nexa. Às vezes, aqui está Nexa e aqui está Mimic, por exemplo, na 6700. Está vendo? Eu vejo dessa rig, as que mais estão pagando, né? E eu posso ver todas as moedas. Se eu quiser ver por algoritmo, se eu quiser ver por moeda, é melhor usar a calculadora. Eu tenho a URL da calculadora, da mesma rig aqui, ó, tá vendo? Na calculadora, está lá, ó, 3070, 3080, 3080 e a 6700. Está vendo aqui, ó, a quantidade? Aí ele já mostra em ordem, por algoritmo, ignorando as placas. Olha a diferença. Aqui mostra placa a placa, com a quantidade do lado, o que cada placa dá. E aqui na calculadora, ele mostra por algoritmo, por moeda já, o total. E aí você pode editar, consumo, etc., em ordem, entendeu? Então, quando eu quero saber as moedas que estão pagando mais na minha rig, eu uso calculadora. Quando eu quero saber por placa de vídeo, eu uso rentabilidade. Beleza? Perdi um pump nela de 1,0. É, meu querido, é complicado. Caju, tem gente que tem fazenda de celular minerando também. Cara, celular é complicado, hein? Não saber essa de clicar em cima, é isso aí, fantástico. Tirar aqui. Caju tem uma placa-mãe que pega 6 GPUs, tem o 460 Super 2, 1060 e 2,580. Quais eu colocaria na rig? Não colocaria as 580. As 1060 gastam menos que a 580, dependendo do algoritmo também, né? 580 hoje é a que mais consome, dá mais preju. Caju viu a green subindo o valor, quase 3 meses só subindo já. Mas a dificuldade subiu demais, ela não está rendendo. A dificuldade está aumentando proporcional à valorização. Caju, como faria agora para triple mining? Cara, acabei de falar com um rapaz aí que estava falando. Vou testar aí o Gminer e o BZminer no triple mining com o Zil e vou trazer para vocês. Pode deixar, já anotei aqui, vocês sabem que quando eu falo o que eu vou fazer, está anotado. Top Caju sempre usava rentabilidade. Quando nós está indo com o milho, o Caju está botando com o farelo. Eu fiz essa diferença, porque às vezes a pessoa... Eu uso o meu site, né? Então, eu ficava muito incomodado. Eu queria ver todas as moedas quando está pagando. Aí eu tinha que mandar, exibir todas as criptos. Aí ficava a primeira placa, todas as criptos, a segunda placa, todas as criptos, a terceira placa. Muito chato. Aí eu falei, pô, então eu vou fazer o seguinte, se eu quiser ver rentabilidade por placa, eu uso rentabilidade. Se eu quiser ver por moeda, eu vou para a calculadora. Olha quem chegou aí, meu querido Vande. E aí, Vande? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Rapidão. Vande aí, eu não pago energia. Se eu quiser falar, mesmo assim, eu deixaria as R$10,60? Depende das moedas. Aí eu iria no meu site lá, Alexandre, eu colocaria R$10,60 e R$580, para ver por algoritmo que você quer minerar, qual vai estar mais rentável. Aí eu faria isso. Porque aí, se você não paga energia, aí vai depender mesmo do algoritmo. Vai ter algoritmo que a R$580 vai pagar mais, vai ter algoritmo que a R$10,60 vai pagar mais. Né? Então, eu olharia o algoritmo. E aí, vem? Obrigado. Estou tentando ver um negócio aqui, está dando erro. Agora foi. Próximo. Paju, você acha que a NiceHash precisava fazer para melhorar? Cara, a NiceHash, como ela não é uma pool de mineração que você minera e quebra os blocos lá nela certinho, ela tem que pagar de acordo com o aluguel de hash. Isso é complicado, né? Quando a rig trava, a culpa é sua? Sempre é minha e se travou a sua. Paju, você comprou ou comprou a painéis autovoltaicos? No momento não, Williams. Eu vou esperar uma respirada da mineração para isso. Por hoje moçada, fala José Ricardo, beleza? Paju, quatro das minhas placas estão com problema. Coloca para fazer teste no PC FanMark e elas 5,82 graus e 100% das fãs. O que poderia ser? Eu abriria a placa, limparia bem ela, dava uma limpada ali no dissipador e botaria uma pasta térmica melhor nela, mais qualidade. Acabei de comprar minha 3060 e queria minerar, não sei por onde. Meu querido, tá passando aí na tela, ó. Discord.gg barra Juliano Caju. Dá uma entrada no nosso Discord que a galera vai te ajudar. Clica no like. Feliz ano novo pro povo. Salve Caju. Fala Bruno, beleza? Como é que você tá? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. A galera tava me pedindo e aí eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui na live. Espera só um minutinho, tá? Cadê a transmissão ao vivo? Deixa eu abrir aqui a minha live. Só pedir pra eu fazer um QR Code. Eu quero só botar o QR Code aqui pra gente conseguir... ver se eu consigo fazer um negócio que eu quero fazer aqui. Eu consigo colocar na tela, quem quiser. ver se eu consigo fazer um negócio aqui, galera. Ah, com esse problema das minhas placas, ela tem garantia até março, devo mandar elas? Você deveria mandar um e-mail pra eles primeiro, dizendo que suas placas estão esquentando muito. Mas não fala que são quatro placas. Fala que é uma. Tá esquentando muito. E você gostaria de ver se tem essa possibilidade aí, né? De trocar e tudo mais, entendeu? E aí 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 Esqueci o nome da fonte. Amém. Boa noite, Caju, Fumeganda, suas R$ 40,90. Então, eu não tenho mais R$ 40,90, né? R$ 40,90 que eu estou utilizando é emprestada. Eu estou com acesso a uma riga. Eu não comprei a placa porque é complicado o valor da placa, né? Aguardando. Boa noite, galera. Alguém já viu as novas radians em ação? Vi review na internet, Rafael. Vi review na internet, mas nada que tenha monstra, né? Mas as R$ 40,90 estão melhores que a R$ 7,900. E a R$ 7,900 XTX, que a gente viu, está batendo a R$ 40,80, né? Vamos aguardar mais um pouco e ver como vai ficar essa questão aí das moedas. Vamos adicionar agora o nosso amigo Oráculo. Cadê o fone, Oráculo? Coloca o fone. Espera um pouquinho. Oráculo? Alô? Fala, Caju, beleza? Você está de fone? Não. Está vazando o som da minha caixinha aqui que eu estou te ouvindo? Não. Não está dando retorno, não. Então, beleza. Porque daí eu estou te ouvindo pela minha caixinha de som aqui. Estou de boa. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Feliz 2023 para todo mundo, hein? Um ótimo ano novo para a galera aí. Vamos ver se... Vamos ver o que acontece, né, desse ano novo, hein? Se cai, se sobe, se anda de lado. Aí o Yu e aí... Ah, o que você está achando? Então, cara, hoje eu dei uma olhada na internet e vi o que os caras estavam falando. E aí eu vi uma notícia. Até de um site que é renomado, assim, tem bom conteúdo, apostando em cinco criptomoedas para 2023. E aí a linha, assim, de... A melhor aposta é o Ethereum, a segunda maior aposta é a Matic e a terceira maior aposta é a Uni, da Uniswap, né? Que é a DEX da rede, né? E aí eu fui dar uma olhada no gráfico, né? Fui dar uma olhada no Ethereum, fui dar uma olhada na Matic, fui dar uma olhada na Uni para ver o que o gráfico está dizendo e entender o que essa notícia está querendo dizer também, né? Se é para comprar, se é para vender, se de fato é um bom investimento para 2023 ou não. Vamos dar uma olhada daí o que o gráfico está dizendo e rebater ou concordar com a notícia lá. Essa é a minha proposta para daqui a pouco. Fora isso, não tem mudança, né, cara? Não tem mudança. Por enquanto... Oi, ah! Estou fazendo um teste. Por enquanto, o mercado segue em tendência de baixa, né? Só que formando padrões de possibilidade de reversão de tendência. Então, assim, vamos dar uma olhada também no que está acontecendo no Bitcoin para saber se, de fato, a gente está num fundo verdadeiro ou se há possibilidade de reversão da tendência ou não ou se ainda a gente vai cair mais um pouco. Vamos ver o que, nesse momento, está dizendo aí o gráfico, principalmente pelo semanal. Você acha que análise gráfica nessa época agora, nessa hora agora, está bom? Veja, não tem nada de diferente, né? Não tem nada, assim, nenhuma expectativa diferente daquela que a gente já esperava. Como lá nos Estados Unidos eles ainda não conseguiram conter a inflação e muito provavelmente essa desaceleração do aumento da taxa de virus no mercado norte-americano lá, eu acredito que não ocorra. Eu acho que eles vão aumentar de novo, né? E por mais algumas vezes existem outras análises dizendo que a taxa de virus tem que passar de 5,5 lá. Então, há uma possibilidade ainda de vir mais paulada por conta disso. Há uma possibilidade também de ter agora um confronto novo lá com Taiwan e etc., por conta do espaço aéreo lá, aeronaves, testes e tal, 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 né? Então, enfim, isso aí também pode gerar um novo conflito, um novo confronto. E isso pode fazer com que o mercado se arrepie novamente. Então, salvo essas possibilidades que ainda são apenas mera possibilidades, se elas não vierem a acontecer e o mercado começar o ano de 2023 mostrando um pouquinho mais de força, talvez as criptomoedas se recuperem também. Mas não é isso, pelo menos, o meu sentimento. Eu acho que o meu sentimento me mostra, pelo que eu estou vendo aqui, que o mercado ainda vai experimentar, talvez, um pouquinho mais de queda. Eu acho que ainda vai enfrentar um pouquinho mais de queda. Eu estou com a minha tela, se você quiser compartilhar. Eu já vou aqui direto para o gráfico. Fazer um negocinho aqui. Antes de você começar a falar, deixa eu só fazer um teste aqui para o galera. E tinha duas pessoas que me pediram aqui, Caju, bota um QR Code para PIX, eu não tenho cartão, não estou conseguindo. Então, eu vou colocar aqui, tem que subir um pouquinho só aqui, negocinho. E aí eu quero que vocês testem para ver se está funcionando aí o QR Code para PIX e o SDT. Mas pode falar aí o oráculo, por enquanto. Pode falar aí. Então, beleza. Aqui eu estou com o gráfico do Ethereum barro SDT. Está na tela já. Isso. Então, não estão me ouvindo, pessoal? Está me ouvindo, Caju? Todo mundo está ouvindo. Então, beleza. Eu estou com o gráfico, então, do Ethereum barro SDT. Esse é o gráfico semanal. Aqui o meu jogo de médias, né? 8, 17, 50. As médias estão cruzadas para baixo. Eu ainda não tenho o cruzamento da 8 com a 17. Então, assim, pelas médias, o movimento ainda é de queda. Aí, olha só que interessante. Descartando aqui esses pavis, até porque me parece que o fundo ficou, de fato, aqui definido, pelo menos momentaneamente, nessa região aqui do 1150, eu consegui dizer esse triângulo. E esse triângulo, a figura gráfica, é muito importante porque se o preço vier a testar essas mínimas aqui, na casa do 1080, 1070, possivelmente o preço despenque. Porque esta cunha descendente, essa cunha, não cunha não, esse triângulo descendente aqui é justamente isso que ele propõe. Ele propõe... Cadê aqui? Deixa eu tirar o erro. Então, ele propõe o quê? Ele propõe mais ou menos essa amplitude aqui, se rompido para baixo. E o movimento é gigantesco, né? Caso venha a acontecer esse movimento desse triângulo. Mas isso é o que esse triângulo sugere. Esse triângulo sugere justamente esse padrão. Uma vez perdida a estrutura desse triângulo, que é um triângulo descendente, ele vem a fazer, tentar fazer a perna do triângulo, levando lá para a casa de 230 dólares. Enfim, é isso que sugere essa figura gráfica. Contudo, agora vamos apagar essa figura gráfica, que no semanal sugere essa queda gigantesca. E vamos dar uma olhada nisso aqui. Por outro lado... Agora vou deixar ele aqui maior. Por outro lado, eu tenho isso aqui. Que chama-se cunha descendente. Esta figura gráfica aqui, que vai se afunilando, é uma cunha descendente. Este padrão de desenho aqui, ele remete à reversão da tendência. Então, este padrão gráfico aqui, está querendo dizer que... Que a gente pode ter o preço subindo até essas regiões. Entendeu, Cajudito? Então, se por um lado o triângulo sugere aquela que é dona, no semanal, a gente também tem esta formação aqui, que é uma formação de cunha descendente, que ao contrário daquele triângulo, uma vez rompida essa estrutura, a tendência é buscar essas regiões aqui, que é a amplitude inteira desse triângulo rompido. Então, possivelmente, no toque lá na média de 50, buscando a casa provavelmente de 1.660, 1.670, porque a tendência da média de 50 é vir baixando um pouquinho aqui, e alcançar lá na casa dos 1.600, vamos lá, contado ali para cima. Então, esta figura aqui sugere esse movimento. Então, da gente ter o Ethereum chegando lá na casa dos 1.600 dólares, e por outro lado, a gente tem aquele triângulo que, uma vez perdido, sugere, então, a queda. Então, como é que fica, como é que se trabalha isso, né? Então, como é que, vamos supor, como é que o operador trabalharia isso? Bem, o operador estaria comprado no papel, com o stop abaixo ali do 1.030, né? O stop tem que estar abaixo do 1.030, porque se ele perder essas regiões, possivelmente, então, ele vai tentar, pelo menos, fazer o teste de fundo aqui, que é na casa dos 1.900 dólares, e esperar uma possível entrada nessas regiões, melhorando, daí, a posição. Então, teria que estopar aí na casa dos 1.030, tá? Pela possibilidade do preço, né? Uma vez rompida essa região aqui, ó, que seria esse fundo aqui, pessoal, a tendência do preço é ele vir testar esse cara aqui, ó. Então, vem bater nessa região aqui, para ver se encontra compradores, né, comprando nessa região, para sustentar o preço lá para cima. Perfeito? Então, comprado, stop na região do 1.030, ser rompida essa região, ou é venda no papel, possivelmente, seria uma venda no papel, esperando lá, né, estourar ali 770, 760 dólares, tentar sair ali naquela região. Ou então, se não for estopado, buscar a saída lá acima do 1.600, que é o que pretende esta cunha aqui, que seria a reversão, tá? Dá para sair com uma parcela lá no 1.600 e ver o que o preço vai fazer, se de repente sobe e tenta romper lá os 1.800, 1.900, talvez tentar bater nos 2.000 dólares, entende? Há a possibilidade, né, graficamente, tudo pode acontecer. Nós temos, né, uma possibilidade desses movimentos, tem que entrar a força compradora. Essa cunha descendente sugere esse movimento. Então, é isso. E para o cara que está vendido? Para o cara que está vendido, ele tem que estopar aí acima do 1.360, 1.370, porque muito provavelmente, então, ele vai devolver toda esta vela à vendedora, vai querer estopar os vendedores daqui, então você não pode ficar numa região assim de teste. Será que vai? Será que não vai? Porque entrando força compradora, a única possibilidade do preço vir é estopar esses caras aqui. Então, pelo menos bater em 1.600 lá. Pelo menos tocar o 1.600. E aí você vai ficar num rezão. Então, não sugira essa possibilidade ir para o vendedor. Então, para mim, agora, por enquanto, só trade e comprador nessa região, tentando buscar lá o 1.600, com stop no 10,30. E para baixo dessa região, venda, para estourar aqui o 1.880, possivelmente, bater no 1.800 redondo lá, 1.700. Dá uma beliscada no 1.790, mas nessa região aí, de saída de venda, caso o preço caia. Beleza? Isso para Ethereum. Então, os caras falam, pô, Ethereum é um bom investimento, ou é uma aposta para 2023. O gráfico está aí dizendo que ser rompida essa estrutura aí, pode ser que, de fato, ele dê esse bom aumento aí, ou pelo menos busque essas regiões. Vou dar uma avisadinha aí, o Rafa, que encontrou lá aqui. Francesco acabou de mandar o Pix de 10zão, ele tinha pedido para eu ativar o QR Code. Valeu aí, Francesco. Obrigado. Aí, assim, se Ethereum for, Matic vai, né? Não tem como o Matic não ir se Ethereum estiver indo, e Matic vai muito mais que Ethereum por conta do peso dela, que é menor, né? Então, possivelmente, se a gente tem o Ethereum fazendo esse movimento que a Cunha ali sugere, tentando galgar lá aquela região lá do 1.600, Matic possivelmente vai buscar lá de novo 95, 96 centavos, tentar brigar ali para ver se consegue atingir a casa de um dólar de novo. Então, a gente pode ter essa pernada aí, caso haja aquele movimento lá. Mas, ó, eu já tomei a liberdade aqui, ó. Eu tinha feito o meu gráfico no semanal, primeiramente, e tinha já canalizado aqui, tá? Tinha achado esse canal aqui, daí fui replicando, 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 e tô vendo aqui o que que o preço fez, né? Ele veio caindo dentro dos canais, pegando os limites dos canais, ó, mediana e tal, perde a mediana, busca, vai na mediana e tal, aqui tá na mediana. Tão defendendo essa região, tão defendendo essa região aqui, que é da casa aqui dos 75, 73 centavos. mas aqui também já se formou uma figura gráfica, aqui, ó. Ó, eu tô com um triângulo aqui, que ele tá na basezinha desse triângulo, né, ele formou a base do triângulo, e não pode mais perder, né, a mínima do próprio Campbell. Então, uma vez não perdida essa mínima do próprio Kendall, a tendência do preço é buscar aqui, pelo menos, o toque na oito, que vai tá ali nos 82 centavos, 81,60, 82, e depois ali 85 centavos, que é a de 17. Se conseguir romper, vai buscar, né, vai tentar estopar toda essa galera aqui, voltando lá pra casa dos 95 centavos. no Matic. Esse é o movimento para Matic. Agora, se perder os 70, né, os 73 aqui, 72 centavos, aí, adeus minha chica, eu acho que daí ele vem, ele vem fazer o teste de fundo aqui novamente, até porque vai dar pra replicar até um canal pra baixo aqui, ó. O que que você acha aí? A possibilidade, ó, de vir dar toque aqui, anda por cima dessa média aqui, ó, vem buscar a mínima, aqui, ó, que é o estouro dessa mediana, segura na mediana, vem, perde, e tchau, morreu. O que que você acha? Esse começo de ano, a gente pode esperar do geral aí, ó. Por enquanto, muita cautela. Por enquanto, muita cautela. Eu acho que não é hora pra querer fazer grandes apostas. Quem tá, tá. Eu acho que se aperta nos stops, com a possibilidade de dolarizar aí, altcoins, pra esperar o melhor momento, então, se foi estopado, é porque era pra ser. Então, eu acho que o cara tem que saber fazer isso, né, colocar os stops, posicionar os seus stops, e transformar daí, altcoin em dólar. porque você errou o movimento, e esperar uma boa hora daí, pra comprar, num derretimento ainda maior, numa fase ainda mais depressiva aí do mercado. É. É aquilo que... Pode falar. Antes na live aí, tinham falado, que estavam dizendo, que o Bitcoin poderia chegar a 4 mil dólares. O que que você acha? Vamos dar uma olhada em... no BTC aqui, então, que o Caju comentou lá. Veja que, em outras lives, nós desenhamos esse triângulo. E ele tá aí desenhado já faz um tempo. Esse é o gráfico semanal. Ele perdeu o triângulo, seguraram, na região, aonde tinha aqui um... movimentozinho de lateralização aqui, quando o Bitcoin subiu, né? Testou essa região, e tá aí brincando nesse, não sobe, não cai, não sobe, não cai, não sobe, não cai, não sobe, não cai. E aí, vai cair ou vai subir? No semanal, nós podemos dizer que a gente tem esse movimento. Tem um triângulozinho bem fechado aí, já, no semanal. Vamos ver como é que tá o diário. No diário, vê que ele tenta, né? Tenta, não consegue, e tá migrando pro bico do triângulo. O que que sugere esse movimento? Sugere que, se o preço ficar sendo magnetizado pela 8, tá vendo que o preço cai, mas ele tá sendo magnetizado pela 8, ou seja, a 8 parece que sempre é como um aspiradorzinho de pó, chupa o precinho pra perto dela, certo? Puxa o precinho pra perto dela. E daqui a pouco, se ele começar, ao invés de subir, né, pelo imã da média, ter a média como suporte, possivelmente, ele vai tentar montar em cima da 16 aqui, pra tentar fazer o stop dessa galera toda aqui, e pegar força pra tocar lá na média de 50. Então, há a possibilidade do Bitcoin fazer esse movimento. mas pra isso precisa entrar compras. E olha aqui no gráfico de volume como é que nós estamos, não entram compras, tá vendo? Os volumes compradores são muito pequenos, e os volumes vendedores são bem maiores, tá vendo? Toda vez que eu tenho venda, os volumes vendedores aqui, foi um momento atípico, mas todas as vezes aqui, no gráfico diário, pelo menos a partir, né, do fim do, do meados de dezembro, a gente tem volume vendedor bastante grande e volume comprador bastante pequeno, ou seja, o pessoal tímido nas compras, com medo, talvez naquele negócio, eu tô comprando aqui e tal, mas não acho que aqui não seja o fundo ainda, acho que não é o fundo, então o pessoal compra pouco, então tem pouca movimentação de compra, e vendas em maior quantidade porque o pessoal tá fazendo ou a diminuição do prejuízo ou liquidando ainda com lucro, mas em região aí quase de zero a zero, a gente viu aí que, né, que há que semanas atrás aí as baleias estavam no zero a zero, né, praticamente aí de compras lá de 2017, 2016, estavam chegando quase no preço de dezembro de 2015, uma coisa assim, então várias baleias aí meio que no zero a zero, isso aí fez com que muitas delas despejassem também Bitcoin aí, que até você acho que falou numa numa live, eu não lembro, acho que você tava comentando semana passada isso, acho que naquele review da semana que você faz no domingo, é o resumo da semana, é o resumo, então pra mim é isso, tá, ele pode ficar andando dentro desse triângulo aqui, e se romper pra cima, ele vai querer buscar a média de 50 lá, mas pra isso a 8 tem que cruzar de 17 de baixo pra cima, tá, o setup tem que ser respeitado, a gente não adianta forçar uma situação, ele parece que vai fazer isso, mas ele ainda não fez, eu ainda não tenho a 8 cruzando a 17, e só quando eu tiver a 8 cruzando com a 17, e ele formando o corpo acima dessa linha aqui, ó, do triângulo, eu posso acreditar que ele vai buscar a média de 50, então por enquanto você projeta fazer isso, fazer isso, né, fará, eu acredito, só depois dessa outra confirmação. Entende, aqui, um perguntou aqui, quer ver, Coraco, tem alguma moeda com tendência boa pra trade hoje? Qualquer moeda, pelo jeito, né? cara, eu tava tradeando aqui, o que que eu tava tradeando? XLM, OP e SNX, é o que eu tava tradeando hoje, XLM, OP e SNX, são as moedas que eu tava, que eu tô fazendo day trade hoje. Vamos dar uma olhada em Uni, então, que a gente viu o Ethereum, vimos uma TIC, vamos ver a terceira aposta daquele, daquele site lá, que é o Uniswap. Então, assim, os olhares dos caras, até eu li a matéria toda, o que que eles estão dizendo? Olha, o Merch funcionou, o Merch de fato reduziu o consumo energético e o Merch conseguiu fazer o Ethereum e iniciar o processo de ser deflacionário, que é aquilo que a gente já comentou aí, né? Cerca de 15 dias atrás, quase um mês atrás. Então, por conta disso, eles entendem que a rede tá ficando saudável e vai ter uma nova atualização que eles vão fazer, que eles pretendem é fazer uma melhoria no protocolo que justamente trafega e com quem conversa ali os contratos inteligentes. Então, o pessoal tá fazendo uma aposta que essa nova atualização por conta do sucesso do Merch também será uma boa mudança na rede e eles entendem, então, que poderá haver agora uma valorização do ativo. Com isso daí, levanta a Matique e aí a Uniswap. O que que é a Uniswap, galera? A Uniswap é a DEX da rede, né? Por elas fazem swaps, transações, as trocas, né? Pela rede Matique do Ethereum. Então, ela cresce junto. E olha o que que a gente tá olhando aqui em Uniswap. Isso aqui é o gráfico semanal e no gráfico semanal eu também estou com aquela mesma cunha descendente. A cunha descendente, o que que vai acontecer? Uma vez rompida, a tendência dela vai ser justamente buscar lá a média de 50 e bater lá 8, 8 dólares, 8 dólares e 20. agora pra que isso aconteça, o que que eu tenho que ter ali, galera? A 8, cruzando com a 17 de baixo pra cima e preferencialmente que isso aconteça acima desta linha tracejada aqui, vou até deixar um pouquinho maior aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que é a linha justamente da cunha ascendente. Entendeu? Então, espera esse movimento da 8 passar por cima da 17 e vai formar corpo acima dessa linha e a tendência é ele vir buscar a linha azul. E se passar a linha azul vem buscar o Fibonacci que tá lá em 9,90. Então, esse é o desenho pra une neste desenho gráfico. Neste desenho gráfico aqui que pra mim uma cunha descendente. Agora, vai fazer isso apenas depois que a 8 cruzar com a 17 de baixo pra cima no semanal, né, preferencialmente acima da linha do triângulo. Então, é só fazer esse desenho lá. Se você em casa faz, você, né, coloca lá, plota 8, 17, 50, todas elas exponenciais, faz essa linhazinha aqui que eu fiz aqui, ó, faz a linhazinha de baixo aqui que eu fiz aqui no seu gráfico e aí espera, acompanha o gráfico no semanal. A hora que a 8 cruzar com a 17 de baixo pra cima, abrir o semanal acima dessa linha aqui é pra estar comprado pra buscar saída na média de 50. Beleza? Ah, e se vai cair? Tá, beleza. Pode cair? Claro que pode cair. E o que a gente entende aqui, galera? Ó, o preço não pode perder essa região, ó. ele já foi dar uma beliscadinha lá, ele, né, flertou aqui, ó, né, vou deixar um pouquinho maior aqui do que vocês possam ver, ó, né, ele foi lá, flertou aqui, né, e pode ser que de repente o preço suba, faça esse movimento aqui agora de subir, bate no triângulo aqui, encontra resistência, né, e vem buscar suporte nessa base aqui pra ver se esse pessoal que defendeu essa região aqui, ó, porque entrou força compradora, volta, né, a segurar essa posição, até no máximo, né, a base da cunha descendente, pra ver se aí sim ele engata uma força compradora tal que faça o stop tanto desses novos vendedores que vão surgir nessa região, quanto esses, quanto esses aqui vindo buscar lá o estouro deles lá na média de 50, isso é uma projeção, né, isso é uma projeção de uma possibilidade da movimentação do preço. Beleza? Ah, e eu ainda tô, ainda tô meio ressabiado desse começo de ano com essas questões aí de preço, né, eu também tô, sabe, eu também tô, assim, eu não tô no, eu não tô no oba-oba, né, eu tô fazendo análise puramente pelo que eu tô vendo no gráfico, então, assim, é pra comprar agora, que em nenhum momento eu falei que é pra comprar agora, até porque o gráfico não tá dizendo isso, né, o gráfico sugere a possibilidade de compra a hora que a 8 cruzar com a 17 de baixo pra cima, e de preferência acima daquela linha que faz a cunha descendente, aí sim, aí é o sinal de compra pra buscar a média de 50, mas agora não tem compra, né, com a possibilidade ainda de haver venda, caso o preço estore, né, ali é a casa do 4,50, 4,60, se o preço estourar essa região, ele vai ter, ele vai vir buscar a mínima aqui que tá no 3,30, testar de novo esse fundo aqui pra ver se vem comprador ou pra não vir mais queda ainda, ok? Ó. É isso, eu não tô, assim, né, e como você falou assim, ah, dá pra ficar animado? Não, não dá pra ficar animado porque não tem nada dizendo que eu vou e vou permanecer indo, né, por enquanto ainda a possibilidade é só desses voos de galinha e ficar antenado no gráfico pra ver se ele vai fazer esse movimento de fato de explodir essas cunhas aí, porque se não explodir essas cunhas, vai formar o triângulo e vai vir força vendedora pra tentar fazer boa parte da amplitude da perna daquele triângulo lá que a gente viu lá no Ethereum e aqui também tem. Bele, meu querido? Tô demais, cara, você tá meio desanimado hoje, o que que é? Bebeu demais, né, velho? Não, cara, não, não tô desanimado, eu só tô, só assim, não dá pra, não tem como tá empulgado, né, cara? Não tem como tá empulgado. Não, cara, tá todo mundo fodido, mas vamos tudo pro buraco junto e bambora, feliz 2023 e você que comprou, vamos se lascar junto, é, tem que ser assim, cara. Pô, você tá falando de um jeito que parece que a criptomoeda vai acabar semana que vem. Não, cara, não, não, eu só, eu só, eu só assim, só não tô empolgado porque assim, por enquanto não fez o movimento. A hora que a 8 cruzar com a 17 aí no semanal acima do, acima dessa minha linha aí, eu vou entrar comprado e aí vou ficar tranquilo porque daí pelo menos eu sei que eu tenho sinal me dizendo que ele vai buscar a média de 50. Ah, tem que ser igual o Milton, ó, salve galera, cheguei, feliz 2023 pra todos que esse ano seja minerável, pelo amor de Deus. O final, salve, é verdade, cara, tem que pedir ajuda mesmo, tem que pedir ajuda. mas então, cara, eu tava te falando, aquele cara, aqui na live falaram, né, da, da, tão dizendo que o Bitcoin vai chegar em 4 mil dólares, eu achei meio pessimista demais, hein? que a gente falou, falou, eu falei, 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 pera lá. Oi, aqui entrou, Kisian, quero que se lasque, Bitcoin a 100 dólares, mas se o Bitcoin chegar a 100 dólares, sua zergo vai ser negativa. Não, não fala assim não, não fica bravo, não fica bravo. Ah, aí você vai ter que rifar as rigs. não fica bravo. Mr. Rifa tá doidão. Dá uma olhada. Eu vou apagar essas linhas aqui, ó, pra gente pensar junto, tá? Uma linha horizontal. bem, se o preço, deixa eu colocar aqui no semanal pra diminuir um pouquinho o gráfico, se o preço tá em queda, nós estamos aqui nesse, deixa eu apagar aqui, pra gente poder ver melhor, que agora não me interessa mais o triângulo. Vamos pensar assim, então, se a gente tá em momento de queda, se a gente tá em tendência de queda, isso aqui foi apenas um, uma tentativa frustrada do pessoal reverter, tomou pau e tal, tá perdendo e tal, vai perder. O preço, ele tenta buscar, historicamente, lugares de suporte e de resistência. Caindo o preço aqui, pra baixo dos 15.300, 15.200, o que ele vai querer buscar, galera? Ele vai querer buscar, possivelmente, esse paviozinho aqui, tá vendo ele aqui, dá pra ver aí, né, Caju? Uhum. E esse paviozinho, vamos desenhar onde ele tá, aqui ó. Ó, 13.880. Então, assim, o Bitcoin pode chegar a 14.000, e bater no 14.000, se ele perder esse fundinho do 15.200, 15.300 e tal, é onde ele vem, teoricamente, buscar. 13.900. 13.900. Beleza? Beleza. Vai continuar caindo? Beleza, vai continuar caindo. Pra onde ele tende a ir, então, caso ele continue caindo? Vamos dar uma olhada pro lado aqui, ó. Se ele continuar caindo, concorda comigo, que essa região aqui, é uma região que teve briga, ó, teve, né, briga aqui, briga aqui, briga aqui, briga aqui, que segurou o preço. Concorda comigo? Então, eu tenho a possibilidade, nessa perda desse pavio, ele vir buscar, é essa região aí, ó. 110.190. Ah, por que que todo mundo fala no 12, e eu falo no 12? Porque olha onde é que tá a região dos 12 aqui, galera, vamos pintar ela aqui, 12. Concorda comigo com o preço, ó, quando subiu, bateu no 12, e dali iniciou o movimento de alta, quando caiu, segurou no 12, dali caiu, segurou no 12, e aí veio aqui a dona, quando subiu, chegou ali no 12, no 13, voltou a cair, então, eu entendo que essa região do 12, também é uma região, onde numa queda, eles vão procurar vir nesse ponto, por conta dessas brigas anteriores. Então, assim, o cara que tá esperando isso, o que que ele faz? Ele põe um cadinho de compra aqui nos 14, ele põe um cadão de compra, bem maior do que ele colocou ali nos 13, nos 12, e aí ele analisa a possibilidade, possibilidade de ele estopar, caso o preço caia abaixo dos 11, 300, ou ele continua comprando, e na possibilidade de vir lá na casa dos 10 mil dólares, fazer também um belo aporte na casa dos 10 mil dólares. Entendeu? E aí, assim, não dá pra fazer análise de mais do que isso, porque assim, a gente vai ter que ver como é que o preço chega lá, qual é o movimento do preço pra chegar lá, mas se chegar, esses são os suportes a serem tocados pelo preço. Tá? Então, assim, ah, você acredita em 4 mil dólares? Olha, se ele continuar caindo, então, só pra ver se o que falaram tem alguma razão ou não. Concorda comigo que nessa região aqui dos 7 e pouco, aqui também teve briga, preço parou aqui, preço parou aqui, preço parou, parou, então, aqui, ó, aqui também é uma região aonde o preço pode tocar, aqui, ó, 7 e 300, depois do 7 e 300, pô, qual que é o final da pernada aqui, tá lá, 4 mil e 300, 3 mil e 900, ó, como mínima aqui, ó, do movimento, 3,890, 4,378, então, assim, se acredita lá, é um suporte, é um suporte, se vai cair lá, eu não sei, aí é, aí é jogar as cartas, aí é falar de o que, né, mãe de Ná, aí é fazer aposta, não tem como fazer isso, caindo, esses são os suportes, pode ir até lá, pode, pode ir até lá, você acredita que vai lá, ah, eu acho que não, mas, por que não, não sou eu que determino se o preço vai ou não vai, a gente tem que olhar o gráfico, e procurar saber se é hora de comprar ou hora de vender, por enquanto, pra mim, aquilo que eu falei, só compro com aquele movimento lá da 8, cruzando com a 17, de baixo pra cima, tendo a, né, suplante em cima daquele, da nossa cunha, beleza, meu querido Caju? Beleza, gente demais, porra, cara, não tô chateado, não tô triste, não tô nada, só tô assim, tipo, esperando qual que vai ser a hora, onde a gente vai falar assim, galera, porra, agora fizemos um pivô de alta, não perdemos, tamo rompendo aí a máxima, entrando força comprador, e entra força comprador, e na outra semana, pessoal, tamo indo, e pronto, o preço não olha mais pra trás, aí sim, né, cara, aí vai ser bonito, que é o que a gente já viu isso acontecer em outros momentos, isso vai acontecer de novo? Eu acredito que isso vai acontecer de novo, em todas as moedas, não, nas que sobreviverem, só nas que sobreviverem, entende? Vai vir mais queda? Pra mim, ainda vai vir mais queda, ainda tem um pouco mais de queda, acho que 2023 ainda vai dar um fundo novo, a gente tava esperando esse fundo aí em 2022 pro Bitcoin, mas eu acho que esse fundo do Bitcoin, ele vai ser apresentado, acho que em 2023, acredito, o 12 mil ali pra mim, ele tem um magnético muito forte, sabe, e ele não tá muito longe de chegar naquela região, e ali pode animar novos compradores ali naquela região, entendeu? Então, pode ser que eles tragam o preço ali pra ver se, se anima o pessoal ali a entrar comprando ali pra fazer o Bitcoin subir. É isso, Tranquilo? Vão demais, melhor que isso, só dois disso. Então, então, então vamos que vamos que semana que vem tem mais, né? Com certeza, esperamos que semana que vem venhamos com alguma alta, né? Porque os últimos sete dias aí, eu vou te falar, viu? Fala, você tá louco. É, o pessoal só queria saber de virada de ano, né? Não, as moedas estão... Sacanagem, né? Tava numa queda, cara, numa queda... Não, você pega lá que eu falei, eu tenho 40 e poucas moedas na minha watchlist lá, só tem seis nos últimos sete dias no verdinho, resto tudo... Tudo no vermelho. Tudo no vermelho. Tudo. Sem... Sem conversa, sem... Sem... Tem nem acordo. E sem expectativa de melhora, esse que é o duro, né? É, exatamente isso. O problema... O maior problema é isso, é você não ter expectativa de melhorar nada, né? Aí é sacanagem, aí machuca. E assim, vários também sem grana pra fazer spec mining, né? Que teria que bancar a conta de energia elétrica e ficar prospectando aquelas moedinhas e tu ir jogando dados, né, meu? Jogando dados, minerar 10, 15 moedas pra esperar que 3, 4 dê uma bombada e banque, né? Boa parte do trabalho, né? O mercado só sobe depois que zerar todas as posições, tem que zerar. O mercado tá testando o coração dos volts, Fieri. Ah, mas isso é uma verdade. Mas que isso é uma verdade. E vou te dizer que vários já arruinam a corda aí. Semana passada aí tiveram vários caras que entregaram Bitcoin nessa região. Então, assim, vamos ver até que ponto vai, né? Esse negócio de coração de verdade ou o cara pensar economicamente, né? Tem muita gente que mesmo sendo um holder de verdade, economicamente, o cara fala bem aqui, eu largo bom. Chega uma hora que você para de acreditar, né? Aqui eu largo mão, exatamente. Complicado, você também ficar... Então, por isso que eu digo que pra mim não pode perder aí o 15, 300, entendeu? Não pode perder essa região aí, de jeito nenhum. Se perder essa região, tchau, tia Chica. Vai vir fazer esse 14 aqui, muito provavelmente vai fazer o 12 lá que eu tô falando. E olha, arrisca ainda fazer aquele risquito pra baixo, entendeu? Catar todas as ordens do 10 mil lá. Pra subir. Tá? Então, assim, é assim que você tem que posicionar, né? Fraciona suas entradas, divide suas compras. Você que acredita nisso, né? Porque tem um cara que acredita que isso não vai acontecer e que é só queda, queda, queda e o Bitcoin vem a 4 mil dólares. E ele vai começar a vender a partir de agora. Já tá vendido e vai permanecer vendido esperando mais queda pra ganhar ainda mais com a queda. Então, tem que respeitar também esse modo de jogar, né? Esse modo de tradar. Porque se vier a queda mesmo, esse cara vai ganhar dinheiro. Se ele vier a buscar os 13, vier a buscar os 12, bater lá nos 10 lá fora a saída final dele, tiver vendido daí, vai fazer uma granaça também, bem bacana. Bele? Belezinha. Obrigado pela participação aí, meu queridão. E quinta-feira tem live? Quinta-feira tem live, tá, pessoal? Lá no meu canal. Colem lá, 8 horas da noite. Vamos dar uma olhada aí no que vocês quiserem. Pôr de bola. Mais tarde, falando de esporte lá pra gente conversar à toa. Valeu, então. Grande abraço, Caju. Um abraço, galera. Valeu, Naco. Um abraço. Que bom pra vocês. Meu Deus, até quinta. Um ótimo ano pra gente. Isso mesmo. Bom 2023 pra todo mundo, hein, galera. Bom 2023. Um abraço, Naco. Vamos ter força. Vamos ter força que tudo vai dar certo. Valeu, abraço. Falou. Salve, perseverantes, Jack Miner. Boa noite, meu querido Jack. Aí, ó, meu querido Maltima mandando aí, ó. Galera, bora apoiar o canal. Tem que ser inscrevendo no YouTube, se tornando membro, comentando os vídeos, usando o link de afiliados. Coloquei aí, galera, esse QR Code no cantinho aqui, ó. Que acessa esse livepix.gg.julianocaju. Algumas pessoas tinham falado que não tinham cartão pra mandar superchat, etc. E eu vinha postergando isso. Eu resolvi, enquanto o buraco eu tava falando, fazer aqui um negocinho do livepix aqui. Então, tá aí, ó. Se alguém quiser, sente-se à vontade. Temos o Discord também, maior e melhor de suporte pra mineração. É isso aí. Qual moeda é boa pra minerar no momento? Pra quê? Cara, depende da sua placa, depende do seu custo energético. Mas, assim, lá no meu site tem uma relação de moedas. Você olhar o que tá pagando mais, né? O ideal é você olhar o que tá pagando mais. Olha lá, o negócio pra minerar, você só sai do caju. É isso aí. Pessoal, o cripto só volta ao cenário se taxa de juros cair. Primeira vez que o cripto enfrenta alta de juros no mundo todo, está apanhando. Não é a primeira vez, meu querido. Alta de juros já tiveram em outros anos. E o mercado cripto passou. A atualidade não é só a alta de juros, né? A atualidade é toda a questão do cenário global. A atualidade é guerra, é o Covid que vai e volta, é tudo. Vem aqui falar, do meu filho Jesus. Estamos no modo Doom até o fim, exatamente. Tá, bruto. Ótima análise, galera. Top demais. O oráculo sempre vem. Hoje o oráculo tava meio chororô. Hoje ele tava meio jururu, tristinho. Cadê, Cian? Manda aí. Tô achando que o Cian só, ó, gogó. Tá alugando nada. Tá minerando o ergo lá no preju. Já no caju, o que tem no caneco? Tá alugando. A ju. Tá alugando atrapalhando o querer. Opa, tá não. Só colocar a tela cheia. Tem sorteio? Cara, pior que eu não tô com nada pra sortear aqui. Nada, nada, nada pra sortear aqui. Deixa eu me organizar aí pra próxima live e fazer alguma coisa de sorteio, hein? Vou deixar. Vou deixar. Reju? Nunca? Nem sei o que significa essa palavra. Ah, sei. Top. Saúde. Valeu, Wilson. Será que o NiceHash Calcou tá pagando 0,40 centavos a mais? Tá certo aí na nação? Cara. Eu não sei da onde que o NiceHash tira... Entendeu? Pô, pera aí, rapidinho. Aí, galera, tem gente me mandando aqui. Caju, esse QR Code não tá funcionando. Esse QR Code, galera, não é pra você abrir o banco e escanear. Ele é LivePix. Então, você pega a câmera do celular, aponta pra ele aqui. Ele vai dizer pra você pra acessar o site, ó. Aí, você clica pra acessar o site. Aí, ele abre o site do LivePix. Aqui, você põe seu nome, a mensagem e o valor que você quer enviar. E aí, continua e envia o Pix pra mim. Ele não é um QR Code bancário, tá? Ele é LivePix. O Oráculo tomou algum chá, nem cigarro acendeu. É a boa! Pior, né? Nem teve o cigarrito. Ergo, boy. O Oráculo hoje deve ter feito besteira e a mulher teve que colocar ele na linha. É pior. Eu acho que a Cláudia pegou ele hoje, ó. Tanto que a Cláudia nem apareceu aqui na Live. A Cláudia sempre dá um salve aqui. Ela nem apareceu. Xiii! Xiii! Sorteio de boa sorte pra galera, Caju. Boa! Na minha opinião, esse ano é ficar de olho na taxa selic. Cara, é pra ficar de olho em tudo, né? De olho no dólar. De olho na selic. De olho em tudo. Caju, manda um salve pra Fortaleza. Turma de mineradores. Tá onde, hein? Turma de mineradores de Fortaleza da Justus Andes de Palpina. Valeu, meu querido. Ótima live. Bebê-se. Xiii, rapaz. Imagina se eu bebesse. Caju, o assunto das minhas placas foi revendedor, amigo. O InfraWB só dá garantia pra eles. Só que o problema é quatro placas compradas juntas, mesmo problema. Ah, então, Daniel. Então manda pros caras. Ó, a placa tá esquentando. Ah, mas você usa pra quê? Pouso no meu PC. Eu tenho quatro PC gamers, quatro PC tá esquentando. Não tem problema. O cara falar que você não tá usando na mineração, pronto. Se eles falarem que é normal, aí, meu querido, ferrou. Eu acho temperatura muito alta. Eu acho até prejudicial, né? Mas se os caras falarem que não tem acordo, é acordo, né? Lan House. Boa. Fala quem é Lan House. Aí, ó. Grande Vinícius. Mandou um live pix de cincão, Vinícius. Boa. Eu, Vinícius, obrigado. A cadeira é da Galaxy, ela tem RGB, tem um controlinho aqui, ó. Deixa ela só de uma cor aqui, ó. Só verde. Vermelha. Só azul. Amarela. Roxa. Um azul bebê. E aí tem outro estranho muito louco aqui dela. Aí, ó, dá pra ficar trocando. Tch, 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 tch. Paju, como estão projetos para as novas moedas? Algo em vista? Então, eu tenho que gravar o vídeo da mineração da Yerps. Eu tenho que gravar o vídeo da mineração de BTX, né? Aí, eu tô testando aí a Beryl Beach, a PLSR e a Sumo Coin. Essas três moedas. Além disso, vai ter que fazer o vídeo de triple mining De Zil, Caspa e Ergo Pediram aí Eu tenho que fazer a montagem da RIG Mobile Com as placas, testar os drivers Fazer os overclocks da 3070M Que está parado aqui Eu acho que ela vai dar uma boa rentabilidade Aí Eu tenho que revisar todos os overclocks Com a 3060M de RXD Eficiente, Caspa, Ergo e Caspa Etero Classic em Caspa, Etero W Etero Fair e Caspa, Caspa com eficiência E eu estou Me organizando para comprar uma 4080 Não deveria Eu não deveria comprar 4080, não deveria comprar Placa de vídeo, mas tem muita gente Pedindo dela Não consegui acessar na RIG de ninguém Estou quase comprando uma 4080 Para colocar aqui, então querem ajudar A comprar 4080 para nós ter overclock Manda pics Manda superchat Manda sinal de fumaça Manda boa sorte Oxalá Boas energias Qualquer coisa Tamo junto A Ju continua postando na Radiant Eu estou Eu estou com algumas RIGs minerando Caspa Outras RIGs minerando Nexa E algumas RIGs minerando RxD Nimic eu parei E fui para RxD com as RIGs Até ontem O resumo da semana Estava minerando Nenic Né Miner que lançou a atualização Semana passada E essa semana Nenhum minerador atualizou nada Eu acho que eles pararam No final de ano E até as notícias de mineração Estou meio devagar Nesse começo Estou pensando em fazer esses vídeos Agora para já colocar Como minerar Ethereum Classic Como minerar Ergo Como minerar com Flux Colocar esses vídeos em dia Para todos os vídeos Ter como minerar É bem provável Que eu faça isso também Para ter esses vídeos Porque tem que ter O site tem aí A área de link E eu não fiz ainda Né Como minerar isso Como minerar aquilo Né Então Eu vou fazer aqui Vou até colocar aqui Ergo As próximas que eu vou fazer E Flux Ergo Firo Flux Raven Point E Ethereum Classic Essas 5 Fazer primeiro Dessas 5 Aí depois eu Organizo Lá no site Demais Né E eu estou fazendo Um sistema de mineração De CPU Um novo sistema Para cálculo De rentabilidade De CPU Então é muita coisa Para fazer Complicado Cícero Meu querido Sábio Cajú Mais uma vez Chegando Atrasado Antes tarde Do que nunca Achei estranho Sempre usei O mesmo overclock Que você mora No Rio Grande do Sul Primeiro verão Delas São 4h70 E dá ganho ar De todos os mesmos problemas Você liga o PC 3 minutos 82 graus Fãs 100% É Está estranho Está tentando Ver se não está Travado Alguma coisa Se não está muito sujo Não sei Bem estranho Vem do chat Passou por um problema O Daniel Das placas Chegando a 82 Está falando Para trocar Thermalpad Mas ele está Na garantia É complicado Complicado Cajú Você está com febre Meu amigo Não é isso não Cícero Lá no Spec Mining Eu sempre posto Lá as moedas Até o Wagner Hoje mandou Uma moeda nova Também Para a Spec Lá Na sala de Spec Mining Discord Está sempre lá Vou aí Galera Mais um motivo Para ajudarmos O canal Em todos os overclock São testados É isso aí Ó Morpheus Mandou aqui Vintão De Pix Brigadão aí Morpheus Moisés Mandou 10 Pila Valeu Brigadaço Aí Eu queria ver As mensagens Aqui E não está Me mostrando Porque ele não Ele não Integra As mensagens Então Infelizmã Eu tenho que Depois dar uma olhada Com calma Aqui Qual que vai ser A integração Que eu vou usar Para Para essas mensagens Moisés Moisés Mandou aqui Cofrinho Da 4080 E Morpheus Mandou Tamo junto Caju Valeu aí Brigadaço Valeu galera Pelo apoio Tamo junto Bom que Bom que o Pix Eu não perco 50% Para o Youtube É bem melhor Que o Superchat Tem pouco Caju Hoje em dia É melhor Ir para NiceHash Em vez de ficar Pulando de galho Em galho Pelo HiveOS David A questão É que Dependendo Da moeda Que você Minera No HiveOS Minera Caspa Minera Adiante Minera Mexa A rentabilidade É muito maior Que a rentabilidade Da NiceHash A vantagem Da NiceHash É que se você Começar a minerar E ela cair A produtividade Você continua Minerando ali Ela vai trocar Automático De algoritmo Para você E te pagar No que está Melhor pagando Bitcoin E vai minerar O que está Melhor pagando Então Essa é a vantagem Ah Will2007 Boa noite Caju Fala Will Beleza Caju Quando você está Pagando Na 4080 Eu não vi ainda Onde eu vou comprar Porque Quando eu vou comprar Uma placa de vídeo Eu tento entrar em contato Com os lojistas Que eu tenho proximidade Ali Eu falo com o Nicardo Da Pato Louco Eu falo com o Gabriel Da GK Info Falo com o Lucas Da Terabyte Com o Lucas Da Alligator E aí Show me the money E aí Consigo um descontinho Pá Tal Né Igual quando eu peguei A 3080 12GB Com a GK Info O Gabriel me mandou A placa Falou Caju Pega essa placa Me paga aí Como você puder Né Ah Mandou o bonezinho Da GK Aqui né Eu deixo aqui Todo vídeo Que eu faço Ele aparece Já fiz vídeo Com ele usando Então assim Mas eu estou Me organizando São duas placas Que eu quero ter A 4090 Como eu tenho acesso A aquela rig Com várias 4090 Eu consigo fazer Os overclops A distância Por enquanto Mas a 4080 Eu queria ter Uma série 40 Ter uma série 40 Aqui E depois De comprar Uma 4080 Então talvez Comprar Uma 7900 Eu Modelo referência Mas a 7900 Eu acho que eu ia comprar E botar na máquina Porque eu sou apaixonado Nela Isso eu já comprei Semana passada Duas né Uma 3060M Uma 3070M Hoje eu cheguei tarde Mas cheguei Fala Eliseu Quanto tempo Meu querido David Oliveira NiceHashOS Parece muito professor Então Eles estão demorando demais Para lançar a versão final Estava com muito bug Na área de alto Fã deles Eu acho que é David E Eu fiz aquele vídeo De teste Mas eu acho Que tem muito Para melhorar ainda No NiceHashOS Na versão No V2 Então Vamos esperar Aguardar Anderson Fala Boa noite Caju Fala Anderson Beleza Você fez um vídeo Que teve atualização Do minerador E software Da NVIDIA Bom atualizar Eu te menciono Então A atualização Da NVIDIA Que teve Do HiveOS É com self upgrade Mesmo Atualizar O HiveOS Vai atualizar Muito bom Porque ele atualizou Várias coisas No HiveOS Atualizou O NVTool Atualizou Um monte De coisas De funcionamento Atualizou Ali a possibilidade De você fazer A atualização De drivers Da AMD E o HiveOS E o HiveOS Agora está com o driver Isso Isso foi bom Porque Acabou o problema Quem tem 3080 12 gigas Quem tem 3050 Acabou o problema Então esse driver O 525.60.11 Resolveu isso E o HiveOS E o HiveOS o Alcoin Vertcoin como outra moeda já fiz Vertcoin casa cara depende do minerador que libera isso né tem mineradores porque o minerador que é o Verthash não é muito legal mas porém não é muito legal todavia né tá boa Obrigada. Eu abri minhas 380 com dois meses depois de compradas. Eu fiz troca dos Thermalpads das 380 da LHR e não a LHR que eu tinha. Mostrei o vídeo aqui para vocês. Trocamos a 380 12GB, trocamos a 3090. Cara, melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito. Alex de Paula Almeida. Boa noite, Caju. Caí de paraquedas aqui em sua live. Muito top. Me ajude. Acabei de comprar duas placas da RX 588 GB. Será que eu vou conseguir minerar alguma coisa? Alex, entra no meu site. Vai lá na parte de calculadora. Lá tem adicionar GPU. Você adiciona 580. Coloca lá a quantidade de duas. Coloca o seu custo energético e ele vai te mostrar que moeda vai te pagar alguma coisa. Tá? Show de bola. O site julianocaju.com.br está aparecendo aí na tela. Vê como você caiu de paraquedas aqui. Eu vou compartilhar com você a tela aqui para você ver como que é. Então vamos lá. Apresentar, compartilhar tela, guia do Chrome, Juliano Caju. Então está aqui no meu site, julianocaju.com.br. Você vai clicar no menu calculadora. Vai vir aqui. Deixa eu excluir essas placas de vídeo aqui. Você vai vir aqui. Adicionar GPU AMD 580. Adicionou. São duas. Aí você vai colocar o seu custo energético aqui. Se você paga energia, não paga energia. Quanto você paga. E ele vai te mostrar aqui o que está pagando mais para essas placas de vídeo. E você consegue selecionar a moeda que você quer minerar. Beleza? As placas estão limpinhas. Sempre tem todas umas 55, 50. Só quando está muito calor, ela sobe para 58. Complicado. Como eu vou explicar 4, problema igual. Cara, mas se as placas na mineração não estão subindo para 58, é normal. Os 58 graus é uma temperatura normal. É. E o pessoal está minerando. Felipe Lima está perguntando. Galera, manda aí na live. O que vocês estão minerando? A gente falou mais atrás, mas... Vamos falando de novo aí que cada um está minerando para a gente saber. Estou aqui estudando medicina e aproveitei para montar uma lojinha. Boa. Fala, Flávio. Boa noite, Caju. Acabei de chegar lá que está pago. Boa live. Fala, Flávio. Beleza? Tamo junto. Valeu, Paulo. Obrigado. Caju, ideia. Colocar QR Code na parte de cima da tela. Quando está lendo a mensagem, não tem o que nos escanear. Mas eu só fico lendo quando a mensagem é grande, né? Quando a mensagem é pequena, não tampa aí, ó. Tá vendo? Tranquilo. Depois eu vou alterar na próxima live, fazer um layoutzinho com o meu logo junto. Aí eu coloco ali em cima, junto com o logo, entendeu? Fazer alguma coisa mais legal. Talvez botar ali embaixo do ao vivo, o tanto superior esquerdo ali. Vamos ver, né? Valeu pela dica aí, Márcio. Valeu. Flávio, eu estou acreditando que se o mercado não reagir, vamos ver a dificuldade cair. Cara, a dificuldade vai cair mais ainda, como a gente falou, né? Como já caiu do Bitcoin também. A dificuldade de rede vai cair porque está vencendo aí os contratos de energia da galera e a galera tem que pedalar, né? Tem que pedalar. Vou mandar um link aí, rapidinho, para uma pessoa que vai participar da live um pouquinho. E fica aí que eu já... Coloquei energia solar, meu crédito posso dar em fevereiro. Sempre minerei pelo HiveOS, mas agora estou pensando em ficar em NiceHashOS. Se a diferença na rentabilidade for pouco, já vai depender. Então, estou esperando sair a versão final do NiceHashOS, né? A V2, né? Para a gente testar ali a questão da rentabilidade, porque ele vai minerar, né? Cada placa ele minera um algoritmo. Então, ele faz essa diferença de hoje. Não, hoje ele minera todo o mesmo algoritmo. E ele está minerando cada algoritmo diferente, com um overclock diferente. Você consegue fazer tudo isso. Então, isso vai potencializar muito a mineração na NiceHash. Porque hoje você pega a sua rig inteira no HiveOS e minerar uma moeda. Mas quando você vai ver, uma placa paga mais em A, uma placa paga mais em B, uma placa paga mais em C. Você não faz uma flight sheet com três moedas, quatro moedas. E na NiceHash, como você recebe tudo em Bitcoin, isso vai ser uma coisa muito boa para quem tem uma rig com muito tipo de placa, como eu tenho aqui. Quem tem só 3070, só 3060, só 1060, só 1660, só 2060, é uma moeda, uma placa só. Agora, quem tem uma rig mista com muitas placas de vídeo diferentes, vai ser legal. Vai ser bem legal o NiceHash novo. Então, galera, já falei assim, isso aqui é LivePix. Até mostrei, você escaneia com a câmera do celular. Ele não é um Pix bancário. Ele é um sistema de Pix que você escaneia com a câmera do celular. Ele abre um site, que é o livepix.gg.julianocaju. E aí, lá você faz o Pix. Tá? Beleza? Aí, meu amigo Márcio Neves também mandou agora. Aí, valeu. Tamo junto, Caju. Valeu com o apoio de sempre. Vai para o Bolsa 4080. Bolsa 4080 foi bom, hein? Bolsa 4080 foi show de bola. Minha GPU, minha vida. Minerando, desculpa, gente. Estou parado agora. Minerando CCX há 16 dias. Estou aqui com 38, 360, 360, 360, 500, 0, 0 e 16, 60 super. Maravilha, Caju, já me ajudou bastante. Já ganhou mais um seguidor. Vou ver seu site mesmo. Tem vídeos de seu canal para iniciantes. Tenho. Lá no meu canal, eu tenho uma playlist chamada Mineração de A a Z. Tem desde o começo o que é, como funciona, como monta, como configura, sistemas e tudo mais. Vai lá que é show de bola. Salve, galera. Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês. Salve, salve, galera. Beleza? Eu estou no Animic, mas minhas placas trabalham mais quentes, então voltei para minerar a Michuruca da Ergo e faz menos barulho. Então, Elizeu, eu acho que entre minerar Ergo e minerar Caspa, eu mineraria Caspa, venderia e compraria Ergo. Porque Caspa está pagando mais que Ergo. Pelo menos no meu modo de ver, né? No meu modo de ver, Caspa está pagando mais que Ergo. Então, faria essa questão. Alex de Paula, ainda obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. É, o LivePix hoje funcionou, galera. Está mandando Bolsa 4080 aqui. Show de bola. Valeu aí, galera. A Ju, eu não pago luz. Então, lá em cima, em energia elétrica, você põe zero. Se você não paga energia, lá em cima, onde tem a calculadora, está lá no 1. Configure as variáveis para o cálculo. Moeda, energia elétrica. Você bota zero. Tá? Você botou zero e tira o custo de energia elétrica e aí você calcula de buenas. Beleza? Paulo Bertão. Cajuzeira, sou membro simples 2,99. Cancelei outras assinaturas. Vou mudar para 7,99 para te ajudar no trabalho, irmão. Pô, obrigadão, Paulo. Galera, acha que não parece, mas R$3,00, R$2,00, R$4,00 a mais vai ajudando a gente a trabalhar e a fornecer, a fazer um negócio legal. Vou adicionar aqui na live agora, quem vai aparecer aqui na live para falar com todo mundo e aí eu volto a ler a tela aqui agora. Primeiro, você está me ouvindo aí, meu queridinho? Afasta o celular que eu estou vendo só a sua testa. Deixa mais longe o celular. Aí! Vou adicionar vocês aí, galera. Olha quem está na live, meu querido. Controle de qualidade. E aí, lindão? Oi, papai. Ele é o Janelildo, conhece, galera, o Janelildo? Mostra a janela para o pessoal, mostra, mostra a janela para o pessoal. Só para vocês verem, está tão feia a mineração que eu peguei dois dentes dele e vendi para pagar a conta de luz. E aí, meu pequeno, o que você está fazendo aí em casa? Estou assistindo. Assistindo o quê? Marcelo. Marcelo? Aham. Legal, Marcelo. Depois da live eu vou para casa, tá? Aham. Vai, dá um feliz ano novo para a galera aí. Aham? Dá um feliz ano novo para a galera aí. Feliz ano novo. E aí, que dia que você vem aqui cuidar da sua rigue? Sua rigue está aqui abandonada, hein? Aham. Você vai me ajudar a montar essa rigue? Você vai vir aqui ajudar a montar outra rigue que eu tenho que montar com outras duas placas? Então, está combinado. Amanhã, tarde, você vem com o papai para cá, tá bom? Belezinha? Dá um salve, salve, galera. E pode ir assistir o Marcelo. Está fazendo aí, ó. Eu vou te comer. Ah, sem acidente. Acidente. Aí você não come ninguém, rapaz. Você vai morder e vai ficar falhado. Vou morder do lado. Ah, certo. Deixa eu perguntar para você uma coisa, meu queridinho. Controle de qualidade. Fala para a gente. Você acha que as criptomoedas vão subir ou vão cair? Subir. Subir? Todo mundo vai ficar rico. Aham. Aí sim. Agora eu gostei de ver a sua... Você está otimista, né? O seu otimismo. Gostei de ver seu otimismo. Onde você vai, cara? Papai, vai ficar rico, inclusive, é o Miner Rocks. O Miner Rocks vai ficar rico também? Ele vai gostar. Ele vai gostar de ouvir isso aí, hein? Ele vai gostar de ouvir que vai ficar rico aí. Eu vou falar para o Miner Rocks que ele vai ficar rico. Então tá, papai. Então, tchau, tchau para você, meu querido. Controle de qualidade. Dá um tchau para a galera aí. Vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. Mais tarde a gente se fala. Beijão lindo. Tchau, tchau, galera. Tchau. 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 esse é uma comédia. Tchau, tchau. 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 grande e é noventão. Falei, caraca fada do dente, cara você tá louco Ai, cara, ele falando que o Minerhox vai ficar rico, foi ótimo inclusive o Minerhox Opa, aí o Eliseu de novo vou aí na live então, tava falando dos vídeos lá e dos testes que eu tô fazendo, preciso agora arranjar tempo pra fazer tudo isso, que tá corrido corrido, corrido, corrido mas tem que gravar os vídeos amanhã eu quero gravar a mineração da Ierbas, que ela deu uns pumps aí, um tempo atrás ficou pagando bem nas AMDs, depois fazer da BTX, que eu já gravei, e começar a fazer os vídeos de montagem e outros testes pra trazer mais conteúdo pra galera Se as clips continuarem a queda acha que teremos um TikTok do Juju rapaz, já pensou fazendo dancinha? Dá, dá, dá dá certo não Dá certo não Caju, valeu pela ajuda hoje no Discord sobre o driver da AMD tava capando o desempenho da Nexa meu nick é só pelo seu nome eu já percebi quem era você, Flávio de boa, tamo junto o Discord é pra isso cara, a galera mandar dúvida e a gente responder com o que a gente acha que sabe, né? Felipe Lima e essa green aí, Caju qual a sua opinião? o cara já fez um vídeo de mineração de green é uma moeda meio complicada ali no recebimento na parte de carteira e etc mas tá subindo, né? tá subindo o algoritmo mingle-wingle tá subindo agora a gente não sabe até quando vai o grande problema da green é que ela não é ASIC resistente então se ela subir demais como as ASICs que mineram ela são baratas a dificuldade de rede pode subir muito rápido então a gente tem que ver isso, né? a gente tem que ver isso a gente tem que ver a introdução de vídeo de YouTube valeu, Paulino faz o vídeo de montagem com live é, se eu for fazer isso eu vou ter que fazer depois das 6 horas, né? vamos ver aí porque terça o Rafatec faz live quarta o Azul faz live quinta o Oráculo faz live se for pra fazer live eu vou ter que chocar o horário de live com eles, né? então vamos ver amanhã eu vou me organizar já pra ver como é que vai ser porque eu tenho que montar a frame rig da Metallic Tech que tá ali fechada que eu já peguei ela faz tempo montar as duas placas botar uma fonte vou usar uma B250C que eu tirei daquela outra ponta aquela da minha rig de AMD que eu fiz no teste e montar ela pra ver se vai fazer os overclock deixar ela aqui organizadinha já pra tudo isso botar as fãs e tudo mais enquanto nós estivermos aqui o dízimo sempre vai cair todo mês amigo sem dancinhas por enquanto valeu dízimo estamos junto Paulo Bertão as minhas rigs devidamente desligadas desde setembro mesmo com energia solar não vou ligar enquanto não for interessante não vale a pena na minha opinião mas apoiando Juliano Caju valeu Paulo estamos junto é que é um negócio é uma questão de opinião o que não vale pra você vale pra outros o que não vale pra outros vale pra você tem gente que acha que ganhar duzentos reais por mês não vale o desgaste da placa porque se queimar uma fã não vai pagar o custo da fã então assim cada um segue com o seu plano é isso aí o negócio é a gente continuar acompanhando Taju usando estratégia de pulverizar cada rig como moeda uma hora a gente acerta a boa se estiver rodando uma hora pode acertar mesmo digo live porque ajuda demais a galera que está iniciando e tem dúvidas claro né que as minhas lives aí que eu posso fazer eu posso afastar aqui no dia da live coloco a mesinha de montagem aqui na frente essa webcam pega aqui bota o meu celular com a base aqui do lado duas câmeras e fico desse lado de cá montando a rig tiro o zoom da câmera e vamos montando dá pra fazer dá pra fazer sim tranquilão vai ter live 8K é da Silveira boa noite fala beleza saindo aqui Caju boa noite Alex obrigado por ter participado aí até a próxima boa noite boa noite minha prima gostamos muito por conta do canal manda um abraço pra ela é uma Maria um abraço valeu Maurício obrigado sim se enrolando tudo é isso aí se eu não for jantar a mulher me bate aí sim isso aí é o marido inteligente sabe os limites aí meu querido Eliseu acabou de renovar acabou de atualizar a assinatura pra Frank Schuser meu querido Eliseu obrigado Eliseu valeu mesmo tá lá novo membro mudou o plano valeu brigadão tamo junto Caju uma coisa no site mostra que a P5KPL é se aceitou seis placas MD mas minha não aceitou mais que cinco sabe o motivo cara depende da versão de BIOS na verdade e das configurações outro dia eu tava com uma Steel Legend que não subia nove placas de jeito nenhum e eu já montei treze eu passei umas quatro cinco horas resetando BIOS ativando isso desativando isso ativando isso desativando isso e aí consegui até colocar mais placas então às vezes nem sempre é tão tão simples estranho hein tudo atualizado e as mesmas reforços então cara eu atualizaria BIOS pra última versão entraria nela que é ASUS desativaria o CSM e ativaria o 4G a bordo só isso mais nada e tentaria colocar todas as placas se não desse aí iria pra aquele negócio de GEN2 desabilitar áudio fazer o passo a passo mas assim que é negócio manual se der tempo faz aquela enquete sobre o que a galera tá minerando já teve dois momentos da live que eu perguntei bem no começo da live agora no meio da live também perguntei o que a galera tava minerando a galera falou aí Caspa Nexa Conceal Ergo apareceu de tudo apareceu de tudo tentei colocando uma uma e não deu mas ainda não tentei então o dia que eu troquei a placa-mãe ali da AMD que eu tirei a B250 e coloquei aquela Z490 Prime foi assim ativei todas as configurações tentei colocar as placas chegava na quarta a placa não dava vídeo desativei então resetei a BIOS ativei só o 4G coloquei 5 coloquei outra placa travou fui lá e mudei o X16 X8 para X8 X4 X4 aí adicionou as outras placas pode ser áudio e vídeo ao borde ocupando a linha do processador pode ser pode ser qualquer coisa né Marco tem que dar a galá atualizada aí ó o Wilson colocou que tá minerando o Nexa eu estou na Nexa acabei de mandar acabei de mandar at gente estou nela estou acabei de chegar isso Caju você já pensou em fazer uma área no site de vendas de usados da comunidade estéreo já pensei mas isso ia me dar muita dor de cabeça golpe produtos de qualidade duvidosa produtos estragados como eu vou estar intermediando tenho que arcar com essas despesas só por eu estar anunciando a pessoa pode comprar no meu site depois de processar então o cara quer vender usado vai vender no LX anuncia lá no Discord e negocia direto já tem na já tem na sala do Discord né a área de vendas que as pessoas anunciam lá mas eu não tenho nada não gerencio o cadastro cada um fala em privado se eu fizer a plataforma eu estou enrolado o Cícero está na TNX pergunta aí para a galera se já receberam a picanha final de semana eu comi picanha eu comi picanha fala Marco pelo menos você veio né lá no 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 Miner Conf você não foi ainda não ganhou a a Hardware Wallet caraca eu queria trazer um montão mas agora estou na área salve Caju salve mais um Pix da LivePix aí Thiago Miner mandou aí uma ajudinha para 4080 Caju valeu meu querido tamo junto ligadão valeu aí por mais um Pix Thiago Miner Bolsa 4080 está crescendo hein que é isso salmão é ótimo vendeu a chiticom minerada Caju sim não seguro nada para chegar no fim do mês e eu fazer aquela aquela mineração do mês inclusive esse mês eu tenho que fazer as transferências ontem eram umas 8 horas da manhã mais ou menos eu peguei todas as moedas e finalizei a mineração converti tudo para XMR Ravencoin transferi lá para a carteira da Binance que depois eu integro com a Thrust Wallet minha dessas moedas né e aí o que acontece eu vou fazer o vídeo também da mineração de dezembro mais esse vídeo que eu tenho que fazer também eita caramba mostrar ali em relação a conta de luz como que foi salve Caju tamo na Nexa boa Charles tamo boa Marcos fazer o que aqui eu já garanti a picanha cervejinha boa churrasco quando ele de casa teve duas picanhas dois de gordurinha uma delícia aí sim isso aí isso aí mais um pix do Marcos Marcos mandou aí para ajudar quem nos ajuda tamo junto obrigado aí Marcos valeu show de bola vou falar para vocês que eu nunca tinha usado live pix né a galera me pedia nas lives e eu não colocava live pix e a galera fala pô coloca o live pix já tem o superchat tal na última live a gente conversando falando para a galera o quanto que o youtube pega do superchat que é os trinta e poucos por cento quase quarenta por cento do superchat que fica para o youtube e aí na hora que ele transfere em dólar para mim a receita federal ainda pega mais mais de vinte e cinco por cento de imposto aí a galera falou pelo amor de Deus faz um pix porque se eu te mando dez reais né se você te mando dez reais você recebe cinco quatro cinquenta então faz um pix eu fiz o live pix e a galera está colaborando show de bola valeu aí pela parceria galera aí o Maltman tinha perguntado né Maltman das moedas então estou vendendo todas não estou segurando nenhuma as únicas que eu segurei são as babacões porque eu vou montar o node lá né o Léo já me fez me ajudou com um resumo para eu fazer eu tenho só que arranjar um tempo essa primeira semana agora de janeiro é rodástica é cansativa né começo de ano ano fiscal caramba quatro e aí depois disso né eu vou vou montar olha me camufla mandou um super sticker de cinquentão me camufla para quem não sabe para quem não sabe é a minha esposa minha esposa mandou cinquentão para mim aí final de semana ela vai fazer eu pagar a conta do restaurante ao gol obrigado linda te amo o que você ganha com o que você ganha então cara quando você faz um load da moeda você ganha renda passiva né eu não vi ainda quantos babacões você ganha fazendo o load mas como eu estou com 60 com 600 mil babacões guardados e não está gerando nada é melhor colocar no load e gerar alguma coisa né até vender vamos ver vou colocar até também para produzir um conteúdo né é a única moeda que eu tenho quantidade hoje para fazer um load e as outras moedas eu vendi muito eu tenho bastante qual moeda que eu tenho ainda que eu não vendi qual foi acho que é RTM eu tenho bastante moeda de RTM também vixe deu 25 minutos mulherada é fogo ajuste o esquema de desativar recursos na bio da placa mãe fazer reconhecer mais placas servem qualquer placa mãe teoricamente sim Marcos porque a placa mãe ela tem as PCI Express as lanes as filhas de PCI Express as linhas de PCI Express e é limitada a quantidade então quando você desativa um áudio on board quando você desativa uma porta serial quando você desativa um vídeo on board você vai liberando linhas de PCI Express para multiplicadores e outras placas de vídeo uso uma Intel DPCI 7BG que suporta as nativas 5 PCI quando coloquei um multiplicador não reconheceu então você pode fazer o seguinte colocar só o multiplicador com quatro placas no X16 e ver se ela reconhece as quatro e aí você ir colocando uma a uma às vezes no lugar que você coloca o multiplicador não funciona às vezes a configuração da BIOS por exemplo na Steel Legend você precisa mudar a configuração do X16 dela para X8 X4 X4 se você botar X16 X8 ela não libera todas as linhas de PCI já tivemos várias pessoas no Discord perguntando sobre Node então lá no Discord eu sempre falo para a galera entrar na sala de Spec Mining falar com o Wagner e com o Leo que eles são especialistas nisso né mas o Leo está me ajudando e o Droid também está me ajudando e para a galera acompanhar tem gente assistindo a live atrasada dando boa noite para o controle de qualidade agora então ele está assistindo a live atrasada mas o chat manda na hora isso que é engraçado da live né o cara entra atrasado na live está assistindo a live atrasada ele manda o chat chega para mim o chat agora lá ele falando do meu filho só que já saiu de contexto e aí Xará assistindo a live com um delay bastante delay e aí Tá. Desanimada, quase não manda perguntas, quase não fala nada. Deixa eu ver. Tá. Tá. Uhul. Aí, ó. Mais um que mandou um Live Pix agora. Meu querido Master. Valeu, Caju. 2023 abençoado pra você e sua família. Master, a gente tem que confirmar a nossa data aqui, hein, Master? Que dia, que dia que você vem aqui em Cuiabá pra gente fazer aquele churrascão. E, inclusive, tem que falar pro Vandy também, né? E o Vandy falou que ia descer pra cá, né? Vou configurar esse Live Pix depois pra mostrar isso em algum lugar, de alguma forma. Qual tem qualquer coisa, Se for ativose meu? Então... mas... vende a ph Soup faz isso. E aí, ó. president Germany yine mesmo. O oráculo vai aparecer, abraço? O oráculo já participou da live, já, Elio. Eu não sei qual é o momento da live que você está assistindo, mas vai. A Ju chegou a ver o vídeo do Denis sobre o Antminer de Green. Veio uma olhada assim na iPolo, mas aquele negócio, né? Duzentos e poucos dólares, né? Ela custa mil reais uma mineradora de Green. Só de Green. Ele comprou para produzir conteúdo, porque eu não compraria. A Antminer, eu tenho uma resistência a ela por questão de minerar somente uma moeda. Então, eu compraria uma mineradora de Bitcoin, se tivesse rentável. Porque o Bitcoin não vai acabar tão cedo, né? A mineração dele vai... Agora, de Green, se a moeda dá um... Ela já não se paga agora, né? Aquela mineradora já não se paga agora. O valor da mineradora, com o valor da moeda, ela não está se pagando agora. Mas, se a Green ainda cair mais, você não faz nada com ela. Vira peso de papel. É tudo isso. Tem que ter essa questão, ó. Às vezes fala, ai, né? Antminer. Mas era um Antminer mal mini, né? Eu não compraria. Eu não compraria. Aí, o Vand falando, ó. Aqui. Está aguardando ele falar. Sobre placa-mãe. Você acha que vale a pena comprar placa dedicada para mineração? Então, cara. Eu estou trocando as minhas, né? Eu comprei uma Z490, até coloquei no site, na parte de placas-mãe, lá no AliExpress, para mineração. Botei um 21 Gold lá. Comprei uma X570, tudo com 6 PCI Express, porque eu monto o Rio com mais de 8 placas. Então, para mim, as X570, fazer 490 está boa. Porque, se você quiser depois fazer alguma coisa com essa placa-mãe, você consegue. Com as placas-mãe de mineração, você não tem nem PCI Express X16. Você perde. Se você desmontar a RIG, você perde essa placa-mãe. Então, eu parei de comprar essas placas, né? Além de vir com um processador muito... O grande problema dessas placas é que o processador que vem nelas é ruim. Tipo a BZ35, vem com... Pente um... 11,5,1. Cara, qualquer moeda que você vai minerar, o LA vai lá em cima, porque ela não consegue. Vai minerar a Nexa, você não consegue minerar a Nexa. Porque o LA sobe e ela trava. Então, eu comecei a comprar placas gamers agora, placas desktops. Apesar de eu ter três B250 e duas B75. Estou usando três delas, duas estão aposentadas. Uma das minhas B250 é uma daquelas que estava dando problema, que não dá vídeo, que trava, que inicia. E aí, eu tirei ela, deixei ali, tipo assim, se precisar de emergência. Mas ela está guardada. Mas estou preferindo placas que não sejam... Placas que não sejam... Específicas de mineração. Nova geração da AMD, será que vem forte para mineração? Pelo que eu vi de alguns reviews aí, elas estão bem, bem interessantes. Elas estão bem interessantes, né? Eu queria testar uma. Vou ver se eu consigo um acesso a uma. Mas a minha ideia ainda... As próximas duas placas que eu quero comprar é uma 4080 e uma 7900 ou XT ou XTX. Não sei a minha. Tudo vai depender de como vai vingar, né? A bofim, sabe? Fala, Tato. Salve, salve, grande Caju. Beleza? Como é que você está? Caju, para fazer node de Ravencoin a partir de quantos? Cara, não sei. Ravencoin, eu não sei. As grandes moedas eu não olhei ainda. Dei uma olhada de flux na época, mas não sei. Vou dar uma pesquisada. Vou fazer até um vídeo sobre, falando sobre isso. Estamos em negociação. Juliana, como você diz mesmo, seu Discord é enorme. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Tamo junto. Eis que se comprar errado é peso de porca. Fala alguma coisa aí. Poxa, não entendi. Ah, não entendi o que você está falando. Como assim? Entendi. Entendi. A Ju, como você está vendo o Unimic diariamente, semanalmente, esperando picos. Quando eu minero essas moedas de SPAC, eu seguro elas no máximo três dias. No máximo. Quando já está um pico, eu já vendo. Quando ela está caindo muito, eu tento segurar para ver se ela recupera um pouquinho. Mas não fico mais que isso, tá? Esse ano, as criptos vai nas alturas. Já estou juntando umas moedinhas há três meses. Boa, Speednet. É isso aí. Esse QR Code não funciona. Eliseu, esse QR Code não é bancário. Ele é um QR Code de web. Você usa ele com a câmera. Você pega a câmera do celular, escaneia ele. Aí ele vai acessar esse endereço, livepix.gg barra junianocaju. Tá? E aí que você vai pagar com o seu banco. E seu Live PIX, ele é só um endereço para um site. E aí que ele te mostra a página para você pagar o PIX, entendeu? Não é um PIX bancário, um QR Code do banco. Tá? Aqui dá para você mandar mensagem, dá para você fazer tudo mais. Beleza? Basics aumenta muito o risco. É isso aí. Surgiu de uma ação de mineração com CPU. Em alguns casos, se equipara a GPU com menor custo de investimento. Comente um pouco de soco. Então, a grande questão, ótima, da mineração por CPU, é que na verdade não foi ela que valorizou. A mineração por GPU caiu muito. E a mineração por CPU meio que ficou estabilizada. Então, a GPU caiu e estabilizou. Mas hoje, você comprar um CPU para minerar é diferente de você comprar uma placa de vidro. Se você já tem uma máquina, você compra uma placa de vidro e coloca, você tem uso para isso. Se você já tem uma máquina, você pode trocar o processador dela. Se tiver uso. Agora, hoje, comprar um equipamento só para minerar por CPU, eu acho loucura ainda. Não está valendo a pena. Porque é caro. Montar uma máquina, eu vou montar no Aliexpress. Beleza. Beleza. Você vai gastar um valorzinho considerável, entendeu? Vai gastar um valorzinho considerável. E não sei se vai ser retável, né? Por isso que eu vou trazer esse conhecimento aí. Eu peguei um Ryzen 7 5800X. Vou colocar na Frank's Test. A Frank's Test tem um 200GE. Athlon. Minera nada. Vou tirar ele. Vou guardar para ficar de reserva. E tem o Ryzen 5 3600, tem o Ryzen 2000, tem o Ryzen 5 1600, tem o I3 5. Vou testar para os processadores. Vou mostrar o quanto de energia a mais com o wattímetro, né? Coloca ali e fala, estou minerando, está gastando mil watts. Agora, vou ativar a mineração por CPU. Subiu tanto. Então, isso aqui compensa minerar com o processador já na RIG. Porque já está ligada a máquina e processando. Agora, vou minerar sem placa de vídeo, só com o processador. Está gastando X watts. Aí não compensa. É esse tipo de conteúdo que eu quero trazer. E aí, trazendo os algoritmos e a rentabilidade de cada um. Essa é a ideia, né? Fala, Caju. Como vai a rentabilidade? Está valendo a pena minerar? Se você paga pouco de energia ou não tem pouco de energia, você consegue ter um rendimento. Se você paga acima de 75 centavos de energia, 80 centavos do quilowatt-hora. Nananina, não vale a pena. Gostaria de minerar com o processador da RIG também, mas não sei configurar. Aliás, nem sei se é possível. É possível sim. Você tem que escolher a moeda e você vai colocar o minerador para essa moeda de CPU. Só que aí tem algumas configurações. Por exemplo, você tem que ver o seu minerador, o seu CPU, quantas threads ele tem. Por exemplo, um Celeron tem duas threads. Então, você vai ter que minerar com uma thread e deixar pelo menos uma thread liberada para essa thread gerenciar a sua RIG com as outras placas de vidro. Duas threads é pouquíssimo. Agora você pega já um Ryzen 7, tem 32, né? Um Ryzen 9 tem 32, tem 64. Você pega um thread Reaper, porra, entendeu? Você pega um i7, você pega um i9, já tem mais de 30 threads, né? Mais de 16 threads. E aí você consegue deixar duas separadas para gerenciar a RIG e as demais minerando. E aí você vai ter um acréscimo só dessa energia. Porque a energia de ligar a máquina já está usando porque está minerando com GPU. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. O quanto de energia aumenta minerando com GPU junto. E isso, né? Não vi esses vídeos ainda. Pode ser que depois eu estou falando aqui alguém faça esses vídeos antes de mim, inclusive, né? A gente sabe, a gente está dando a ideia aqui. Mas essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu vou trocar o processador aqui e já vou começar a fazer uns trabalhos no site para a gente também ter uma rentabilidade. Calcular a rentabilidade para ver se vale a pena. Você vai colocar lá o consumo, vai colocar o custo de montar, tudo certinho. E a gente vai saber se vale a pena ou não, rendimento, retorno, quantos por cento. Para ver. Porque eu vejo muita gente, ai, está rentável. Mas está rentável onde? Baseado no quê? Ai, está dando dinheiro. Mas espera aí, você montou uma máquina só para isso? Então, não está se pagando. Então, tem tudo isso. Aí, ó. Node de Ravencoin não possui reward. �... E aí... O processador precisa ser bom também em termos de recursos de hardware, consome um bocado. Uma coisa é você ligar uma máquina inteira só para minerar a CPU e vai gastar lá 130 watts porque tem o consumo da placa-mãe, do processador, do SSD, do pendrive, da fan, etc. Outra coisa é quando você já está minerando com GPU e aí você só adiciona esse consumo da mineração, porque já está ligada a máquina minerando, então você só adiciona o consumo a mais da mineração. Então, isso pode dar uma rentabilidade melhor, né? Isso aí. Essa é a questão, é você entender esse funcionamento, entender como que vai entender até onde vai essa vantagem de se minerar ou não, né? Você pega aqui, ó, um Ryzen 7, 5800 que eu falei para vocês. Vou pegar aqui um Ryzen 3 2000, que é um que eu tenho... Ó, você pega um Ryzen 7, tem 16 threads, você pega um Ryzen 3 2000, tem 4 threads. Então, essa é a questão, um gasta 65 watts, o outro gasta 105 watts. Mas, se você pensar, isso afeta muito na rentabilidade, entendeu? Dá uma olhada aqui na tela, ó. Olha lá, ó. Isso afeta muito a rentabilidade, né? Então, talvez gastar 30 watts a mais para mineração, 40 watts a mais para mineração, seja uma vantagem com o Ryzen 7. E talvez gastar 30 watts a mais, 20 watts a mais para o Ryzen 3 2000, não seja vantagem mesmo ele gastando menos, porque ele tem poucas threads. Então, aqui você pode minerar com 12, 13 threads e deixar 3 para gerenciar a RIG, 2 para gerenciar a RIG. Aqui, se você botar 2 para gerenciar a RIG, fica só com 2 threads, né? Como o Dual Mining da NiceHash, será que não é mais interessante andar soltando demais, demais, todas as semanas? Depende, tem que testar. Isso aí é teste, vai depender da GPU, vai depender de como está o aluno, o real de hash dela, né? Não é uma coisa certa, né? Não é uma coisa exata. Opa, meu amigo Eliseu mandou para a gente um pix aí, cafezinho. Valeu aí, Eliseu, tamo junto, brigadão. Mandou 5 pila para nós. Valeu. Caju, achei um AC que dá muita rentabilidade para a BTC, é 6700, fazendo 505 MHz. Não, 505 MHz a 140 watts, não paga energia, vale a pena? Se ela não paga energia, o que ela produz é grana no bolso, né? É grana no bolso. Então, é... Eu acho que esse que é o negócio. Se não paga, cara, se não paga energia, aí é... É God. Eu queria não pagar energia, eu ia ser feliz demais. Eu ia ser feliz demais. Meu Deus. Eu ia ser feliz demais se eu não pagasse energia, pelo amor de Deus. Ó, o cara perguntou aí de comprar um kit Zion, né? Vou fazer rapidinho aqui esse kit Zion aí. Adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho. Rapidinho, tá? E adicionar ao carrinho. Galera, olha isso. Botei pra ver o carrinho de compras agora, ó. Processador. Placa-mãe. Cooler. Memória. Falta uma fonte. De que então, tá? Já deu R$3.000,00. Comprando no AliExpress, tá? R$3.000,00. R$3.000,00. Pra mim, não vale a pena. Você comprar, né? Aqui, ó. Um kit Zion. R$3.000,00. Se você for comprar um Zion velho, não vale a pena. Se você for comprar um Zion mais novo, você vai ter que comprar uma placa-mãe compatível. Memória compatível. Um cooler. Não pode ser um Zair cooler simples. Tem que ser um cooler pitelo, porque o Zion esquenta muito, né? Tá aqui, ó. O Alcool. O Danny Toys montou um Megazord lá e não vale a pena minerar. É meio furado isso aí. Então, ele produziu conteúdo. Eu também vou produzir conteúdo de CPU, mas eu quero mostrar justamente isso. Onde vale a pena. Como a gente já tem isso no site, mostrando placa de vídeo. Tipo, hoje eu falo, ó. Ó, R$580,00 não vale a pena. Gasta muito. Ó, a R$30,70,00 é eficiente. Olha, R$30,50,00 vale a pena. Eu quero fazer a mesma coisa nos processadores. Ter isso no site. Então, por aí, isso que eu vou ter. Pra poder falar pra vocês, ó, galera. Esse processador só vale a pena minerando junto com placa de vídeo. Que aí, só gasta X. Esse aqui já vale sozinho. Agora, montar equipamento, eu já disse isso há um tempo atrás. Comprar placa de vídeo, comprar ASIC e comprar equipamento de CPU pra minerar hoje. Mesmo que esteja pagando energia e dando rentabilidade, vai se pagar em 100 meses. Tá dando 1% ao mês. Então, vai se pagar em 10 anos. Pelo amor de Deus, gente. Tem que usar a cabeça. Tem que usar a cabeça. Né? Você vai comprar uma máquina pra minerar hoje, pra se pagar daqui a 10 anos? Pura. Eu acho loucura, mas tem gente que quer. Diferente se você já tem o equipamento. E aí, ele fica ocioso. Aí, é outras coisas. A minha pegada de mostrar é um pouquinho diferente. Porque eu tenho essa pegada de mostrar consumo. E eu acho que tem que mudar. Tanto que eu falei. Se você for no vídeo do Dany e eu comentei, vejo outras pessoas. Vale a pena? Ele fala lá embaixo. Não vale a pena. No vídeo de ASIC dele. No vídeo de ASIC dele, que ele fez da iPolo, lá da Mini. O cara colocou, pô, mas e aí? Aí ele falou, GPU é menos arriscado. Ele mesmo. Então, ele tá trazendo conteúdo pra ter conteúdo. Mas ele não está dizendo que é rentável, galera. Abre o olho no que vocês enxergam. E no que ele fala. O Dany tá dizendo bem claro ali. Ele mostra quanto tá ganhando e quanto ele pagou. Ele só não tá falando igual eu falo. Vocês são loucos de comprar. Porque eu falo isso aberto. Ele só não falou isso. Mas ele mostra quanto ele ganhou e quanto ele pagou. Pô, se ele pagou mil e ganhou um, mil meses. Se ele pagou mil e ganhou dez, cem meses. É só fazer conta. Ele nem precisa dizer que não é rentável. Tá claro no vídeo, entendeu? Então, tem que abrir esse olho aí pra ver isso. Paulo Bertão. Por que eu não sei fazer esse Pix? Explica como fazer. Paulo, eu falei pra galera aí. Aí, ó. Live Pix é isso. A galera acha que é Pix bancário. Você pega a câmera do seu celular. Aponta pro QR Code. E ele vai abrir aqui pra você abrir o site, ó. Aí você abre o site. Ele vai abrir o sitezinho lá do Live Pix, ó. Pra você botar a mensagem, o seu nome e o valor e enviar. Aí que você vai pagar o Pix bancário mesmo, entendeu? Ele não é um Pix de banco. É um Pix de um site. Pix de um sistema. Mesmo eu não pagando energia, se a moeda não empata com o valor da energia, é mais fácil comprar a moeda. Exatamente isso. Aí que eu falo. Se você... E nem um amigo meu. Caju, o que você acha de eu comprar uma 3080 pra minerar? Falei, só pra minerar? Não, cara. Quero comprar uma 3080 pra jogar. E aí eu vou minerar no tempo vazio. Aí eu falei, beleza. Você paga energia? Não, não pago. Falei, beleza. Então entra no site aqui e calcula. Ah, eu vou ganhar. Ele botou lá e ia ganhar 60 reais por mês, 70 reais por mês. Alguma coisa assim. Ou o tempo que ele ia minerar. Tava... Ah, eu vou minerar. Vou ganhar 100 reais. Vou minerar 70% do tempo. Então vou ganhar 70. Tá bom pra mim? Show de bola. Beleza. Agora, se ele falasse que ia comprar a placa pra isso, não. Ah, vou montar uma máquina pra minerar. Eu, Caju, vou montar uma rig nova de 3060M, 3070M pra ter conteúdo pro canal. Agora, jamais vou falar pro cara, compra essas duas placas e vai minerar. Isso é loucura. Entendeu? Isso é loucura. Isso é loucura. Tentei tudo direitinho, mas não copiou. Pode fazer o Pix. Tudo do QR pra cima. Gente, o QR Code tá aqui funcionando, pô. É que eu tô falando. Vocês estão tentando abrir no banco e escanear o QR Code com o banco. Não vai funcionar com o banco. Infelizmente, não vai funcionar. O grande Tato. Tato mandou um café pra você comprar. O Tato mandou 50 reais no Live Pix. Obrigadão, Tato. Valeu. Ó, o Bolsa 4080 tá rendendo. Show de bola. Eu vou tirar aqui minha marca aqui, aí. Pronto. Tirei a marca. Tirei a marca. Aí o QR Code. Eu tenho o Kitsion X79. Isso aí. Tem uma pergunta em cima do código. Tirei. Sou boa com essas coisas. Vou baixar o app do Discord. Boa. A Ju e a venda de babacoin que não tem liquidez e nem exchange. O que fazer com 300 mil babacoins? Cara, você vai ter que vender no preço de mercado. Não vai valer nada. Ou então ir vendendo aos poucos. Tentando pegar um valor maior. Quando tem uma pergunta, ele tampa o QR. Aí eu tiro. Eu vou subir esse QR pra cima aqui no final da Live. Já vou deixar pronto pra Live que vem. Já esse QR Code em cima. Esse povo. Aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Rapidinho, pô. Rapidinho. Vocês não me dão sossego. Vocês não me dão sosseguir, pô. Tá. Tá, tá. Tá, tá. Excluir. Adicionar. Pronto. Tá lá em cima agora. Todo mundo agora que pediu pra subir, subiu. Juliano, estou aguardando receber o livro do teu pai. Boa, Paulo. Valeu. Uma ótima. Mandou aqui que recebeu. Mandou até a fotinha do negócio. Ah, se continuar assim, vem o 40,90. Já pensou? Não, mas eu ainda compro a 40,80, porque a 40,90 já tem acesso, né, Malt? Ótimo, o negócio é pensar nos overclock. Top. Juliano Caju é 11. Não estou minerando, mas sempre acompanho o trabalho que ele faz. Valeu. Valeu. Antes de entrar no app do banco, copia, entra no banco, cola até aí. Nossa senhora, que bolo. Salve, Cajuzão. Boa noite. Fala, meu querido. Iago Souza. Beleza? Opa. Chegou mais um piquezinho aqui. Quem mantou agora? Meu querido Marco Aurélio Ferla. Valeu, Caju. Gratidão pelos ensinamentos nos últimos anos. Em 2023 estaremos juntos novamente. Valeu, Marco. Mandou 50 pilas. Aí sim, hein, Marcão. Aí sim. Valeu. Bolsa 40,80. Ihu. Ihu. Segura nós. Está funcionando? Eu mandei grana para o Caju. É isso aí. Funcionou já. É nóis. Show de bola. Então, o que eu estava falando do negócio da CPU é isso, né? Eu tenho que arrumar no site também para trazer essa rentabilidade. E no começo eu acho que eu vou fazer algo mais simples. Só ali na calculadora primeiro. Depois fazer a parte de rentabilidade. Estou pensando ainda como é que eu vou fazer o sistema para ficar inteligente. Não ficar uma coisa meio gambiarrenta, né? E trabalhar com algoritmo. Não trabalhar com moeda. Então, estou vendo ainda como eu vou fazer a primeiro momento. Tá? E vamos que vamos. Bolsa 40,80 na veia. Minha placa, minha vida. Cadê os homens dos patrocínios? Então, quando estava vendendo placa de vídeo pra caramba, estava, né? Os caras entravam no meu site e compravam lá 200 mil reais de placa de vídeo na loja A, na loja B. Aí os lojistas eram brother, ó. Agora que está vendendo duas plaquinhas, uma plaquinha por mês. Os caras não querem saber de nada. Acabou a parceria, acabou a amizade. É, meu querido. É assim. Mas o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Perguntei pra ti nos comentários o resumo, mas pergunto de novo, tem chance? Eu respondi sua pergunta. Eu disse pra você que pra isso acontecer, a dificuldade atual do Bitcoin tinha que cair aí a 99%. 99,9%, não só 30%. 99,9%, entendeu? Pra que voltasse a ser minerável por GPU e mesmo assim ainda ia ser ruim a rentabilidade. Porque é muito. A dificuldade de rede, o cash rate da rede é absurdo. Absurdo. No meu caso, acabou o dinheiro, acabou o amor. Exatamente, bem parecido. Adriano Gomes, perguntei sobre o AC da 6700 BTC, porque no teu site tem o AC para dar 332 MHz e 35 watts. No caso, o meu AC está estável em 505 MHz e 140 watts. Então, aumentou muito o consumo. Como o meu overclock, ele é um overclock de rentabilidade, pra quem não paga energia, porque eu falo, quem não paga energia, cara, sobe o power limit, sobe o core, se a placa não esquentar, sobe até o que o minerador não trava e manda ver, entendeu? Agora, a gente faz um overclock pra geral usar. Aí, alguns diminuem a produtividade e outros aumentam. Se está show pra você com 140 watts, aumenta a temperatura, porque você está usando mais energia, de 85 a 140, né? É 70% a mais de energia. Então, se você está aí socando mais energia, a placa vai esquentar. Mas se ela estiver dentro de uma temperatura ideal, aceitável, e você não paga energia, Adriano, manda ver. Quando a rentabilidade voltar a ficar top, faz contrato de publicidade com as empresas por uns dois anos, então. Rentabilidade voltando, a gente voltando aí a ter participação em vendas, etc e tal, eu vou ser um pouquinho mais seletivo. Eu vou monetizar. Ah, não tem como colocar no teu site? Tem X reais por mês pra colocar as placas de vídeo lá. Fora a comissão. Se não, né? Fácil, né? Ah, teve loja aí que eu não ganhei um real. Eu não ganhei um real. E vendeu mais de 5 milhões pelos links do meu site. Eu não ganhei um real. Bota fé. A loja vai vender 5.2 milhões. E não me dá um real. Nem desconto. Então, ó. Quando eu tiver uma alta, aconteceu uma alta de novo, eu vou ser muito claro. Tá? Show me the money. Quando eu precisei, ninguém deu show the money, né? Teve uma loja aí que eu vendi mais no site em dois meses do que o cara tinha vendido o ano inteiro. Né, meu querido? Sobre o overclock de eficiência. Possibilidade de criar para outras moedas, por exemplo, chegar o consumo dentro do MPI em green perto de uma Antminer. Não. A questão do consumo da Antminer é o jeito que ela funciona. Você não consegue. Se você baixar... Overclock de eficiência, você perde a hash rate. Então, você não vai conseguir chegar naquele hash rate com aquele consumo. Impossível. E você consegue em moedas... Por exemplo, a Flux, eu estou testando uns overclock de eficiência para colocar lá também. Entendeu? Então, complicado. Sempre as azeites vão estar na frente pelo poder de processamento e o consumo menor. Isso é... É impossível a gente bater de frente com eles. É bem difícil. Esse negócio de não pagar energia é golpe. Cara, não. Tem um monte de gente que minera e não paga energia. Entendeu? Tem gente aqui no Discord mesmo que tem placa solar. Tem o Carlão. O mesmo Carlão tem placa solar para todas as rigs dele e para emprestar para outras pessoas ainda. Golpe. Entendeu? Eu sempre falo para a galera que eu meço as pessoas com a minha régua. Então, eu não tenho... É chucho, então não façam chucho. Agora, quem tem... Fazer o rio, né? E chucho já pediu desculpas? Nada. Agora que está tudo embaixo, eles estão achando lindo. Nem desculpa de nada. Estamos de olho, Carlão. Nada passa a bater nessa vida. O martelo pesado é meu. Terrível você, Jesus. Terrível. Vivendo e aprendendo, Carlão. E vamos morrer neste plano e não iremos aprender 10%. Bom, aqui em casa é miau. Então, Rogério. Se para você dar tranquilo e você tem a consciência limpa disso... Nem é placa solar. É fazenda miau. I, 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 I... A Ju, eu tenho placa solar 12 de 2x2. Os caras são foda. Os caras são foda. Soam pra caramba! Não, meu jovem. É assim que você compra no Alex Express. O canal diz, fora que você tem o Sol. Exatamente, ele direciona os raios solares de incidência direto para ele. Na maioria das vezes o pessoal tem mesmo placa, não tem maior pena isso não. Já pensou em colocar placa solar nas rigs? Cara, o problema é a quantidade de placa solar que eu teria que ter. Para mim foi mais viável comprar energia mais barata mesmo, tá? Foi bem mais viável. Foi bem mais viável. E aí eu não tenho problema com off-grid, on-grid, a quantidade de placa solar que eu tinha que ter. Então no final das contas, para mim, seria o mais barato comprar energia, pagar um pouco mais barato da energia. Com isso, potencializar ali, né? Tudo certinho. Ah, está me ensinando lá. Existem kit completo com placa-mã e memória, amplo-processador. Exatamente, o ARM existe. Mas se for para comprar kit completo que não seja um processador top, vale a pena. Não vale a pena. Mesmo que você compre com processador top, então vamos lá. Você vai comprar um kit que não vai ser top. Por R$2.000, você tem que comprar fonte. Você tem que comprar uma CPU. Você tem que comprar um monte de coisa, né? Beleza? Você vai montar tudo com R$2.000. Aí você vai ganhar R$15 por mês pagando sua energia. Nossa, que investimento fantástico, né, Warming Game? Que investimento fantástico. Então tá bom, então compra o kit. Ah, meu Deus do céu. Esse é o grande problema da galera. A galera não escuta o que a gente fala. A galera olha e acha que está... Hoje, uma pessoa me perguntou se R$4.20,60 dava R$1.500 por mês. R$4.20,60 super dava R$1.500 por mês. Entendeu? É terrível. É terrível. Entendeu? Agora, esses kits prontos para a camanha, processador e memória, não rende nada. Não rende nada. Você vai pagar R$1.500 no kit completo. Tem que ter um cooler bom. Já falei, você vai minerar com o Zion. Tem que ter um cooler bom. Pronto. Aí você paga a sua energia e sobra um real. É isso que eu estou te falando. O grande problema é a custa energética. CPU não rende dinheiro de... R$4.26 não dá R$200 pontos. Não, eu falei para o cara. Eu expliquei para ele. Já teve gente essa semana falando para mim que ele ia minerar etéreo. É... Complicados. Complicados. Minerando R$4.100. Meu querido emocionado. Fala, meu xará. CPU nem a pinga. Cara, Jamil Queiroz. Boa noite, Caju. Fala, Jamil. Beleza? Então, estão falando aí. Felipe Valente. Dá. Dá também. O negócio do CPU é justamente isso que eu quero mostrar. Eu quero trazer para vocês isso. Se por acaso ser rentável de alguma forma, o site vai calcular e vai mostrar. Entendeu? E aí, a gente vai fazer um banco de dados de hash rate da CPUs e colocar lá para a galera escolher e ver o que rende. E é que eu falo. Se você acha que para você é interessante comprar um kit e minerar com ele, pô, show de bola. Show de bola. Show de bola. Tem um brinde aumento, galera. O negócio é minerar dual de cal com FTT. Nossa senhora. A galera quer ferrar todo mundo, né? Minerar cal. Cal, cal, tá, ó. Uma beleza. Uma beleza. Cal, cal, vai para a lua. Cal, 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 vai sim. Cal, Vicaju. É como sempre foi dito. É sempre para longo prazo a mineração e as moedas. Então, cara. Mas eu acho loucura você investir em algo que se paga em 100 meses. Eu particularmente. É a minha opinião como minerador, inclusive. Por isso que eu falo que quem tem equipamento, né? Quem tem equipamento, beleza. Mas quem não tem... Forte abraço, Maltiman. Então, teu nome já é importante. Nome de profeta, velho testamento. Meu é Paulo também. Nome do novo testamento. Vamos frente sempre para frente. Paulo hoje... Paulo Bertão hoje está filosófico. A Jú está minerando outras moedas, se convertendo tudo para o BTC. Tudo para o BTC. Para fazer aquele vídeo lá do final do mês, de quanto rendeu a mineração no mês, comparado com a conta de luz. Esse mês agora eu vou fazer. Vou ver se amanhã... Amanhã eu acho que eu não consigo ainda. Vou ver se amanhã ou depois de amanhã eu faço o vídeo desse mês de dezembro, como foi. Sempre apoiando o Jornal Caju, o único youtuber que está na batalha. Tem bastante gente aí trabalhando. Mas e se minerar visando fazer 3? Não seria uma alternativa rentável a longo prazo? Rogério, se você for bom de trade, porque tem que saber fazer trade. Não é só minerar e fazer trade. Se fosse fácil ganhar dinheiro, todo mundo estava rico. Sistema solar, você preferia vender excedente de energia ou mineraria atualmente ou guardar excedente de energia para uma futura moeda mais rentável? Cara, se eu tivesse excedente de energia com as rigs que eu tenho, eu mineraria porque eu tenho que fazer as rigs funcionando. As placas paradas estragam, mas teria que ver também o custo. Dependendo, eu venderia o excedente, pegaria o dinheiro e compraria a moeda. Se o excedente pagasse mais do que minerar? Cálculo. Cara, você tem que fazer o que mais te dá dinheiro. Se vender o excedente, te dá 100 e esse excedente minerando te dá 90, vende o excedente e... pau no gato. dual de luna com etéreo. Ave Marina. Aí? Ah, Ju, você viu que a Caspa conseguiu juntar as situações de 70 milhões de caspa? Acha que a moeda vai vingar? Cara, os devs estão inventando demais. O que mata essas moedas, geralmente, são os devs. e... Putz. Foda. Eu vou focar em minerar o algoritmo e receber em Bitcoin. Aí você tem que ir para NiceHash ou minerar a TrueMiner também, em Raving Point, em Classic Ergo, que eles pagam assim. Brincadeiras à parte... Desculpa. Brincadeiras à parte, o valor das moedas está voltando ao patamar 2020 em valor. Já a rentabilidade está longe. Isso é verdade. O preço caiu bastante. Vai vender o acidente de energia para quem, meu querido abençoado? Ah, é... Dependendo, né? Você tem familiar, consegue botar a conta dele na sua conta, no seu CPF, vender para o seu irmão, para o seu tio. Normal, Felipe. É bem comum isso. Qual meu vizinho vende energia? Não meu vizinho de casa, meu vizinho de condomínio vende energia para o vizinho dele. Ele colocou a conta do vizinho também no CPF dele, abate e o cara paga a diferença. O que mais dá dinheiro é vender ovinho do prazer, Cajuá. O ovinho, o ovinho, é repetaculê. O ovinho é repetaculê. O ovinho é repetaculê. Não funciona, Juliano. Tentei várias vezes. O que não funciona, Paulo? Me diga. Abra seu coraçãozinho. Já fez o remap do mini? Vi que estava na live da CF esses dias. Já o mini é remapado. Titi, o SF é brother. Quando eu vou para São Paulo, eu fico lá, vou na casa dele. A última vez que eu fui, ele fez drift lá com a minha esposa dentro do carro. Levou minha esposa para fazer uns drift lá em Aldeia da Serra. A gente é amigo de conversar bobagem e tal, não só de carro. Fica aí eu babando nos carros e ele viajando as coisas de internet. Está rodando alguma moeda ou tudo em BTC? Tudo em BTC, papai. Galera, boa noite. Excelente final de live. Valeu, Márcio. Um abraço. Falou, galera. Abraço. Fiquem na paz. Tamo junto. Caju, tudo ganhando na Mega da Virada. Pararia de minerar? Oxi. Ganhaste na Mega da Virada? Não sei. Na Pararia de Minerar, está bem provável que eu acho que eu... Não sei se eu não investiria com a energia solar louca para pegar essas criptomoedas. Fazer um monte de rig de Bitcoin, de ASEC de Bitcoin, mandar os Bitcoin tudo para fora, cartão internacional e tchau. Não sei. Muita, muita dúvida. Eu vejo muita galera de grana minerando para usar grana lá fora. Não sei. A esposa mandou dormir. Boa noite. Forte abraço a todos. Tamo junto. Boa noite. Até mais. Mais um Pix Marcelo. Aí, Caju. Mais Quinzão aí. Para a Bolsa 4080. Valeu, Marcelão. Tamo junto. Eu ligaria tudo de novo só pelo barulho. Só para se incomodar, né? Eu ligava as rigs. Cara, eu ia fazer uma farm de 580. Quanto você tem em 3 giga hash? Quanto você gasta? 25 mil watts. Mentira. Dinheiro não aceita desaforo, não. Dinheiro não aceita desaforo. Na hora que brinca com o dinheiro, ó. Mas, galera, na hora que eu vi, 3 horas e 16 de live. Ficando por aqui. Aproveitar o final da live e desejar ir de novo. Qual do começo da live? Um feliz ano novo a todo mundo de 2023. Seja muito bom, primeiramente, em questões pessoais, espirituais. E a parte do dinheiro, né? Sabe que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a ser feliz. A gente sabe disso, né? Também. Todos alcancem aí as coisas que almejam. Esperamos aí a rentabilidade das criptos também melhorarem bastante. Muito obrigado aí pelos pics da galera. Live pics ajudou bastante aí o Bolsa 4080, né? Bastante gente. Foram 12 pics na live. Algumas pessoas não conseguiram mandar o pics aí porque ficaram, acharam estranho aí a forma, mas ele é um pics que não é bancário, né? Esplaneia com a câmera. E, pô, valeu. E vamos que vamos, né? Segunda-feira estaremos de novo na live, traremos novos conteúdos. Vamos continuar produzindo conteúdo aí o melhor, da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até semana que vem, galera. Fui.